Michelito. Pois não, Aline Diniz. Você começa a falar, Ariraca, eu gosto de Michelito. Não, energia, estamos animados. Michelito. Faltam poucos dias. É, disso. Mas não é isso que você falar. Não, eu ia te falar outra coisa, que o negócio é o seguinte. Eu, assim, eu gosto muito de cozinhar, você sabe disso, né? Sim, e você cozinha muito bem. Eu cozinho, eu acho que eu cozinho relativamente bem. Muito bem. E eu sou meio, ó, minha mãe fala que a gente é avestruz, que a gente come qualquer coisa. Tipo, não tem erro, assim, sabe? Mas tinha uma coisa na minha vida que eu não gostava muito de comer. Posso adivinhar? Quer adivinhar? Espinafre. Não, eu amo espinafre. Abóbora. Não. Chicória. Não. Rabanado. Rabanete. Não. Rabanado é gostoso. Não, nhoque. Nhoque, você não gostava de nhoque? Não gosto de nhoque. Por quê? Porque eu acho ele meio... Uma maçuda sem gosto. Mas você sabe que nhoque não é uma massa que eu costumo pedir em restaurante? Então, eu também não, porque eu tinha trauma de nhoque. Porque quando eu era criança, minha tia da escola lá me fazia comer nhoque. Obrigada. E eu não gostava. E era uma textura horrorosa. Parecia um chiclete. Horrível. Aí, eu tinha três batatas doces dando o sopa lá na minha geladeira que ia perder. Eu falei, eu não vou jogar comida fora, né? Tá custando tudo tão caro. Deixa eu procurar aqui na internet pra ver o que eu posso fazer com essas batatas doces. E aí, eu fiz um nhoque de batata doce. Sério? Michel, ficou tão bom. Qual é o molho? Manteiga de sálvia. Manteiga de sálvia? Manteiga de sálvia. Ficou super simples. Mas ficou tão gostoso. Que gostoso. Tão gostoso. Mas você fez... Porque três dá pra bastante nhoque, não dá? Cara, deu. Ou não rende? Eu fiz muito nhoque. Me parece que dá bastante. Eu fiz muito nhoque. Uma amiga minha foi lá em casa... Beijo, Sabrina. Uma amiga minha foi lá em casa. E aí, eu fiz pra gente. A gente almoçou. Tipo, comemos bem. Ela ainda levou um pouco congelado. Ela teve uma armitinha da tia ainda. E ficou um monte congelado em casa também. Sensacional. Recomendo. Ela dá panelinha. Muito fácil de fazer. Fácil de fazer? Muito fácil de fazer. Eu nunca fiz nenhum... Eu sempre tive vontade de fazer massa do zero. Sabe o quê? Eu queria aprender a fazer espaguete do zero. Ah, muito fácil. Eu fiz espaguete pra você. Não, eu fiz cetutine pra você. Você fez cetutine. Mas eu queria fazer a massa, cortar nos fiozinhos certinho. A gente faz. Eu queria muito fazer isso. Vamos chamar. Vou chamar um dia você e a Lu pra ir lá em casa. Vamos, a gente vai adorar. Ela adora cozinhar também. A gente faz. E ao contrário de mim, eu sou entusiasta, mas não cozinho muito bem. A Lu cozinha super bem. Então, a gente vai lá em casa. Vou chamar os dois pra ir lá em casa. Excelente ideia. Fica tomando vinhozinho e fazendo uma massinha. Quero ver acompanhar a Lu no vinho. Vai seis, duas, viu? Então, eu tô ligado. Vocês falaram que a Tia Maria é hoje à tarde? Tia Maria. Um beijo pra Tia Maria. A gente acabou de fazer um FaceTime com ela antes de começar o programa. E Tia Maria tinha tomado uma ou duas cervejinhas, um GTzinho ali. E tava empolgada. Ai, que empolgada. Tava no grau. Gostei de ver. Maravilhosa. A Tia Maria tava empolgada, não queria desligar a ligação. Morrendo de amores por você. Morrendo de amores por mim. Falando, você tá linda, Aline. Eu te amo. Que transborda. Eu, mãe. Eu preciso ir. Mãe. Tava muito bom. Eles descobriram da onde veio a minha empolgação e entusiasmo hoje. Minha Tia Maria, Aline Diniz. É, é isso aí. Mas vamos pra pauta. Nesse domingo, dia 19 de setembro, todos os tagarelers, a gente convoca essa engajada audiência do Falando de Nada a acompanhar o Emmy Awards 2021. E mais, tem que assistir na TV, que vai passar. Eu e o Michelito estaremos lá apresentando pra vocês na TNT. Porém, no youtube.com.br, TNT Brasil, vai ter quem? As migas. Natália Bride, Patrícia Gomes, Fábio Gomes, Valentina Pugarin, PH Santos. Que casting. Que delícia. Vai ser lindo. Quem tá fazendo todas as artes é a Natália. Vai ser uma pegada bem live das migas. Então, se você gosta do nosso Dendo no Cui Gritaria, da nossa loucura de migas, você vai gostar da live. Então, vai ser o combo perfeito. E olha só, o Emmy é a nossa premiação favorita. Então. Não é? Não, é. Mas é que a desse ano vai ser apresentada pelo Cedric the Entertainer. Então, mas eu acho que o Cedric the Entertainer vai ser entretido. Ah, eu não sei, Michelito. Mas assim, eu... É que ele tem um tipo de humor que é muito velho. Ele é meio tiozão, né? Ele é meio tiozão. Não, mas a galera que escreve normalmente é a galera jovem. Mas eu não sei se ele vai conseguir entregar. Eu acho que eles escrevem para o humorista que vai fazer, entendeu? Eu espero muito queima a minha língua, mas eu não sei, não. Mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Muita gente se pergunta como faz para assistir o Emmy. E é só na TV a cabo. O YouTube, a live, é a galera comentando a premiação. A premiação em si, a cerimônia, é apenas na TNT. O que a gente tem ouvido muito o pessoal comentar é que DirecTV Go... Isso nem é jabá. Isso é utilidade pública. DirecTV Go é uma boa forma de você ter TV a cabo via streaming. Para quem só quer saber de streaming, você pode assistir a TNT pela DirecTV Go. E se não me engano, tem promoção que você ganha a TNT Biomax assinando DirecTV Go. Cara, eu já fiz merchan de DirecTV Go, mas... Ah, pronto. Mas isso não é merchan de DirecTV Go. Esse não é, poderia ser. Poderia ser. Aliás, era excelente plataforma. Os comentaristas do Emmy indicando DirecTV Go. Aliás, DirecTV Go. Teremos mais premiações aí em 2022. Mas, cara, eu não tinha entendido o conceito de DirecTV Go até eu fazer o merchan. E quando eu fui entender, eu falei... Mas, pera, é tudo isso por esse preço? Você lembra o valor? Ai, cara, acho que é R$40 por mês um negócio assim. E é tipo, é TV a cabo. É TV a cabo. Todos os canais de TV a cabo. Todos os canais de TV a cabo por streaming. E você ganha a HBO Max. Vale muito a pena. É uma loucura. E dizem que... Eu nunca fucei na plataforma, mas dizem que ela é muito boa. É muito boa. Que navega bem e tudo mais. Eu acho que a lesão tem DirecTV Go, Bubu? A lesão tem. Eles me deram um tester. E eu tenho lá. É muito bom. É muito bom real oficial. É, Netflix, DirecTV Go, na minha humilde opinião. Todo mundo mandando tweet lá pra TNT. É muito importante que, se você estiver assistindo... Só se você estiver gostando. Não é pra tweetar por tweetar, não. Você viu a gente lá, achou bonito, gostou do que a gente falou. Marca a TNT, marca a gente, manda um salve lá. Eles gostam desse engajamento. Eu queria trazer aqui uma informação de bastidores. Eu já vi o lookinho do Michelitos estar gato. A Lini Diniz vai ser a sereia das premiações. Coisa mais formosa, maravilhosa. Se preparem para o desbunde chamado Lini Diniz na ICM. Não vai ter bunda. Não, vai ser um desbunde de beleza. Ah, tá. Se quiser bunda, manda DM. Ao vivo na TV, não. Vamos acertar as coisas aqui. Nós trabalhamos com bunda. Conversa direitinho. Vai que faz amizade. Manda a sua pra ela, qualquer coisa. Não manda nada. Manda a bunda pro DM. Não manda nada. Soca a bunda com força. Muita DM de bunda. Ah, soca. O que tá acontecendo? Você gosta daquelas fotos que os caras tiram na piscina infinita, assim? Tipo... Capuncinha. Mas essa é foto pra outro grupo. Pra outro demográfico. Você não acha? O cara tá na piscina infinita, assim, com a bundinha de fora, com o pôr do sol. Aquelas coisas que os influenciadores gostam de ir. Qualquer outro lá. Maldiva, essas porra. Tá bom. Então, manda... A sua foto bonita. É muito artística. Pra ser da pegação... Diria artística. Diria. Pra ser da pegação, tem que ser do quarto mesmo, a self-zona do Rego. É isso. Não. O que que aconteceu? Mas... Pauta, Michel Aroca. Pauta. Não, falando em M. Aconteceu o Creative M's. Que são as categorias técnicas do M. Uma semana antes da cerimônia oficial, com as principais categorias que vai ter agora no dia 19, tem essa das categorias técnicas, que ela não é televisionada. E a galera curtiu bastante. Eu fiquei feliz com a repercussão do M nas redes sociais. Muita gente tweetando. Eu fui ver por quê. O que aconteceu? As séries da Disney, da Marvel, da vida, foram muito... Receberam muitos prêmios. Mas, grande vencedor da noite, a série que recebeu mais M's criativos, mais M's técnicos, foi a brilhante minissérie, O Gambito da Rainha, que levou nove M's. O M nem começou e o Gambito já tem nove ali, né, Diniz? O que que você tem a dizer sobre isso? Nada. Eu tenho a dizer que é uma série muito bem produzida, ela é realmente muito bonita. Eu duvido que vai ganhar algum M de roteiro. E se ganhar o de melhor minissérie? Você vai ficar triste? Melhor minissérie é o Combo. Não vou ficar triste. Eu vou ficar decepcionada, mas eu não vou ficar triste, não. Uma coisa que me deixou surpreso foi a pouca quantidade que The Crown ganhou. The Crown? Você vê The Crown? Você vê The Crown? The Crown levou só quatro, incluindo melhor participação especial com a Claire Foy. Aqueles 30 segundos lá do episódio que ela aparece... Claire Foy ganhou M sem estar na série mais. O segundo lugar ficou com Mandalorian, com sete. Olha, faz sentido. Mandalorian é uma série muito técnica e deveria ter ganhado realmente muitos prêmios nas categorias técnicas. Agora, uma que eu fiquei muito feliz e o Azagata All Along ganhou o melhor músico original. Então, mas eu ia falar, a WandaVision ficou lá atrás, né? Ganhou só três. Tudo bem, mas... WandaVision... Nossas queridinhas, WandaVision tá de laço. Levaram só três. Mas tudo bem, que vai ganhar mais coisa, eu acho. Eu também acho que vai. Em atuação. Aonde que foi que a gente falou no podcast da TNT? Quem quiser um apanhado mais geral, mais categoria por categoria, tem o podcast da TNT. Ele é só em áudio, não tem em vídeo. Então, Spotify, Deezer, iTunes, Google... Eu tava falante naquele dia. Não, foi muito bom. A conversa foi excelente. Expluiu bem, né? Gostei. Não, a Dani Taranha e o Brown são excelentes. Eles são excelentes. Mas a gente falou lá sobre... Esqueci o que eu ia falar. Não, alguma coisa de WandaVision, talvez, de... Ah, do Paul Bettany. O Paul Bettany, assim, ele tá concorrendo com pessoas boas, mas eu sinto chance dele ganhar. E se o Hugh Grant ganhasse, eu ia ficar chateada. Muito. Não temos muito fãs de The Anduin aqui, né? Infelizmente. Eu não compreendo. Eu queria que você tivesse assistido... Você gostou de The Anduin? O Dia e o Final. O Dia e a série inteira. Eu me senti uma idiota quando eu tava assistindo. Acho que nos primeiros três episódios eu tava envolvida. Eu tava envolvida... É. Eu tava envolvida nos dois primeiros. No primeiro eu tava muito envolvida. Aí no segundo eu já assisti, eu fiz assim... É, no terceiro a gente já sabia que ia dar ruim. É que a gente é macaco velho também, né? Eu queria que você tivesse assistindo Nove Desconhecidos. Eu vou assistir. Porque é isso. Eu descobri que tem o Manny Jacinto e que ele tá maravilhoso. Sim, sim. A gente falou sobre ele. Tá com as barbinhas, rabinha de cavalo. Tá bem gostoso. Mas é isso. Eu acordei com teoria de Nove Desconhecidos hoje. Eu já abri o olho e falei, caralho, desvendei a porra da série. E mandei áudio pro Bubu. Só que eu nem gosto de ficar falando sobre isso. Porque como é baseado num livro, não tem valor eu postar minha teoria. Porque se eu acertar... Ah, você foi atrás do final do livro. Não sei o que dizer. Então eu fico guarda pra mim e mandei áudio só pro Bubu. Eu achei que o Bubu e o Ale iam fazer o Derry Pocket, né? Ele falou, não, rouba pra você a teoria. Mas o Bubu não quis falar sobre isso, né? Não, na verdade, não é que não quis falar sobre isso. É que ele não concordou. Não, é exatamente o que o Michel falou. Como é baseado em livro, eu comentei com a Alê. Ele falou, putz, até vieram falar comigo, tipo... Ah, que a filha dela falou o nome da filha. Inclusive, ele... Ah, mas como é que você sabe o nome da filha dela, né? Ah, já deram spoiler pra ele do livro. Já deram spoiler do livro pra ele. Eu preciso ver os Nove Desconhecidos. Eu tô devagar nas séries. Eu tô assistindo Sex Education agora. Eu estou gostando muito, 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 muito. É bom demais. A Gillian Anderson é tudo nessa vida. Maravilhosa, né, cara? Ela é tudo nessa vida. Mano, os lookinhos que ela usa... Ela tem uma coleção de macacões que eu tô, tipo... 100% apaixonada. É um macacão mais lindo que o outro. Você gosta do encanador que faz par com ela? Gosto. Combina, né? Jacob. Eles combinam. É muito bom. E ele é meio que um Mads Mikkelsen russo, né? Ele é. Ele é russo? Não é? Não sei. Eu peguei um fio sueco dele. É alguma porra assim. É. Não é russo. É, tudo bem. Mas eu gostei. Uma coisa muito estrangeira, exótica. Eu vi até a metade da segunda temporada. Caralho, é muito bom. Maratonei bastante, assim, na correria. Não queria ter maratonado. Eu queria ter apreciado mais. Dei gostado, né? Mas a terceira vem aí. É bom estar em dia. Vale a pena. É, então. Pois é. É a série teen da Netflix, sabe? O Pedrinho até falou. A Stranger Things e Sex Education. Eu gostei muito de Eu Nunca também. Eu Nunca é muito boa. Eu gosto de Eu Nunca, mas eu acho a Sex Education bem melhor. É que Sex Education não é pra adolescente, né? É, lógico que é. Não. High Schoolers. Não, mas tem muito sexo e muito... Ué, mas você tem... Adolescente, teoricamente, não pode assistir Sex Education. Imagina. Não pode. Aprende coisa boa, assiste. Tem que assistir assim. Eu sei que aprende coisa boa, mas não pode. Tem muitos órgãos genitais. Aparecem muitos órgãos genitais. Não aparecem muitos órgãos genitais. No terceiro episódio aparece um pinto. Ah, mas todo mundo já viu um pinto. De costas aqui assim ainda, ó. Não daquele ângulo. Salbadalo. Salbadalo. Mas eu tô gostando muito. Se você ainda não assistiu Sex Education, manda a bala, porque vale a pena. A menina é a cara da Margot Robbie. Demais. É a cópia da Margot Robbie. A cópia. Durante a semana, eu encontrei aqui, mandei até pra Lina e pro Bubu no nosso grupo, um vídeo de um perfil da Netflix que chama... É um perfil institucional. Não tem muitos seguidores. Chama We Are Netflix. Que eles mostram bastidores. É as pessoas que trabalham na Netflix. É bem legal. É um perfil verificado da Netflix. Tem 47 mil seguidores só. É um perfil gringo. E eles fizeram um tour na nova solução, na nova base deles lá no Japão, pro desenvolvimento de animes. Eles criaram uma solução 360, onde eles têm todos os estágios pra criar anime do zero original da Netflix. Então, é um lugar pequeno, relativamente pequeno, mas muito prático. Me lembra o escritório de startup, assim, sabe? Então, você tem lá o escritório onde os artistas têm as ideias. Então, eles bolam histórias pros animes deles, não sei o quê. E no escritório do lado, já tem os artistas que transformam essas ideias em realidade. E depois tem o outro estúdio com realidade aumentada, com técnicas lá que eles podem visualizar. Sabe? É a coisa mais moderna, mais linda que eu já vi, assim. É incrível, incrível. Então, eu fui uma vez, eu tive a oportunidade de ir visitar os estúdios do Cartoon Network, em Los Angeles. O Cartoon me chamou pra conhecer uma iniciativa que eles têm, que chamava... Nossa, eu não vou lembrar o nome da iniciativa agora. Mas, basicamente, eles faziam todos os anos. Eu acho que eles ainda fazem isso. Eles recebem projetos do mundo inteiro. E eles fazem umas etapas de aprovação. É como se fosse um concurso, mas é um pouco mais institucional. Pra pessoas que já trabalham com isso, né? E aí, eles selecionam os melhores. Então, acho que Steven Universo veio assim, o Apenas Um Show também nasceu assim. E eu fui lá e era mais ou menos assim, um pouco menos... Modern X. Caro. É. Isso aqui transborda dinheiro. Transborda dinheiro. Porque a arquitetura é muito bonita, tem sala escondida. A Netflix não sabe fazer um negócio pequeno. Eles vão all out em tudo que eles fazem, sabe? E eu não tô dizendo que... Tipo, eu acho que a Netflix tem um porém, algo a mais nesse sentido, que é o de investir na criatividade e tentar criar produtos novos através de ideias inovadoras. E faz muito sentido. E mais, localmente. Localmente. Isso que é o foda deles. Eles têm um data science muito avançado. Então, eles sabem que anime é uma parada que pega bem globalmente. Vamos pro Japão, vamos chamar os melhores profissionais e vamos... Ao invés de ficar licenciando anime dos outros, vamos criar o nosso do zero. Sabe? Eu acho isso muito foda. É o tipo de iniciativa que demonstra aquilo que eu sempre digo, pioneirismo e inovação. Netflix é foda nessas coisas, cara. É, o meu medo é ainda que a Netflix vai se deixar enganar pelo fato de que eles estão surfando na, sabe? Na melhor onda e eles vão ser passados pra trás. Porque é isso. Tá todo mundo... Assim, é engraçado isso. Eu tava pensando nisso esse final de semana. Que eu assisti muita coisa esse final de semana. E tudo que eu assisti, eu assisti na Netflix. Eu assisti RuPaul's Drag Race. Eu tô assistindo tudo, porque eu quero. E assisti Sex Education. Aí, mentira. Eu vi In The Heights, que foi no HBO Max. Mas eu ainda tenho o hábito de ligar e procurar algo na... Ah, eu assisti outra coisa. É um reality de flores que estreou na Netflix. Ah, esse já é obscuro até pra mim. Eu adoro esses realities bizarros, nada a ver, assim. Mas eu ainda tenho esse hábito de ligar a TV e ligar na Netflix pra procurar alguma coisa lá, sabe? Ou alguma coisa conforto. Quando eu não tô assistindo Friends, eu tô assistindo Arrested Development, sabe? Que eu já vi, que se eu ver de novo, eu não preciso prestar tanta atenção assim. Ficar só com barulhinho de fundo. Ou um reality bosta. Cara, eles fazem muito reality bosta. É uma delícia. Mas é interessante, eu não costumo entrar em nenhum streaming pra procurar alguma coisa. Ah, é? Eu já sei exatamente o que eu quero ver. É que, às vezes, eu quero, assim, deixar alguma coisa passando enquanto eu tô jogando um joguinho no celular. Ou enquanto eu tô, sabe, almoçando, que não dá pra prestar muita atenção. Quando eu tô almoçando, eu tô assistindo RuPaul's Drag Race. Porque eu percebi que eu gosto de ver as tretas, as roupas e tudo mais. Você sabe que as melhores reviews do Planeta Terra... Eu sei. Estão no Série Maníacos. O Henrique é definido é tudo. Mas eu tô na temporada da... Ai, de quem que é? Você fez um comentário semana passada de quem você não gostava, quem você gostava, né? Era a Willem, mas eu não gostava dela. Ai, eu assisti a sexta temporada inteira já. E na sexta temporada eu achei surreal, porque não tem muito bitch, assim. Porque toda temporada tem uma que você fala assim, nossa, eu te odeio, sua vagabunda. Mas a sexta temporada não tinha ninguém que eu odiava. Eu gostava muito da Bianca Del Rio. A Bianca Del Rio era tudo maravilhosa, perfeita. Ela sendo a bitch, ajudando todo mundo. É tudo pra mim. Maravilhosa. E a... A Dordelano também, maravilhosa. Agora na sétima, véi, tem umas muito chatas. Tem umas que você fala assim, puta merda, véi, acorda pra vida. Mas é isso, assim, eu acho que tudo isso que a gente vê a Netflix fazendo, até a questão das séries internacionais, de produzir séries fora. A HBO já fazia isso. Não com a mesma intensidade e escala, mas eles já tinham polos de produção em outros lugares. A Netflix só faz um trabalho melhor de divulgação. E eu acho que é por isso que eles continuam indo tão bem, sabe? Eles sabem vender tudo o que eles fazem. Então, por exemplo, esse negócio do estúdio de criação de anime. O Cartoon fez isso, mas ele chamou alguns jornalistas que foi publicado só em e-mails. Em vez de divulgar isso pro público, não faz tanta diferença, sabe? Por isso que eles não publicaram também no perfil oficial deles. Eles publicaram no perfil muito We Are Netflix, que provavelmente deve ser algo pra indústria, mais interno. Mas eu acho que eles fazem... O marketing deles, pra mim, é tipo... É excelente. É excelente. Eles fizeram recentemente uma das melhores junkets virtuais. Lembra que eu falei que eu tô com preguiça de fazer junket virtual? Porque chega do lado de lá, o ator tá com a Airpods e a webcam e fica uma merda. Eles fizeram uma junket de lá, Casa de Papel, com a estrutura de junket presencial. Caraca! Então, os artistas estavam em algum lugar que eles fizeram a produção, sentado ali, com backdrop Netflix, com imagem boa, conversando. É isso. Isso é incrível, é. Sabe? Precisava ter isso já, sabe? Eu não aguento mais ter entrevista com qualidade ruim. A galera não quer ver mais Zoom. Então, pelo menos, deixa aquela imagem bonitinha de estúdio, sabe? E eles tão fazendo isso já. Eu fiz uma entrevista com a Suzane Beer, uma vez, que ela tava no Contra Luz. Ai, que delícia. Aí a gente teve que falar, então, linda, você é diretora de cinema. Você pode ir, por favor? Ô, louco! Carteirada, é isso aí. Gostei, linda. Foi muito engraçado. A gente, então, não tá muito legal. Você consegue encontrar o enquadramento, uma iluminação mais legal, tal. Eu comentei no WhatsApp. Falei, pô, gente, a mulher é diretora. Ela tá indicada ao Oscar, sabe? Mas teve alguém também no Emmy do ano passado, que tava na Contra Luz também. Eu acho que a Regina King. Tinha alguém em casa também, a Tessa Thompson. Tinha alguém também, que estavam fazendo de casa. Um puta Contra Luz também. A cara não conseguiu entender. Não conseguiu entender. Bom. A gente se desdobra em três pra fazer um negócio aqui dar certo com o mínimo do equipamento possível. Esses caras de Hollywood que não se esforçam. Olha, eu queria trazer aqui isso rapidamente, porque eu acho que você não liga tanto. Mas Final Space foi cancelado. Que era uma animação que a gente ama do coração. Mas o que chamou muita atenção foi um vídeo que o Alan Rogers, o criador de Final Space, o principal dublador, fez no YouTube dele pra contar a notícia de que Final Space foi cancelado. E é tão bom o vídeo. Era do Adult Swim? Era do Adult Swim. É tão bom o vídeo, sabe? O cara é tão bom de contar a história, que o vídeo é ele, a câmera fechadona na cara dele, com uma trilha sonora, ele intercalando imagens da própria animação. E ele emocionado. Mas ela vai ter fim? Não. Foi cancelado na terceira temporada e não vai ter fim. Ela terminou na terceira. Aí ele faz a voz do principal, o Gary. Então ele falando, você escuta o Gary falando. E ele traz, assim, o que o Final Space vai fazer muito bem é trazer um... Porque assim, Final Space é uma animação divertida, que tem várias piadinhas e tudo. Mas ao mesmo tempo, ela tem um lado dramático que te faz chorar. Tem um episódio, o sexto episódio da primeira temporada, eu literalmente chorei. Eu falei, cara, não tô acreditando isso que tá acontecendo. E tava chorando, vendo o negócio, tava emocionado. Então quando você vê ele, o Alan, né? Que é a voz do Gary, falando com aquela intenção. Uma trilhazinha de fundo que ele sabe usar bem. Contando toda a história, a trajetória, que foi incrível. Que porra, três tempos... Tipo, ele fica emocionado. Eu falei, caramba, velho. Tô chorando também, vendo esse cara desabafar tudo isso. E eu falei pro Michel, ele é gênio. Porque, meu, alguém vai salvar essa série. É impossível ninguém salvar isso. Vai ser um absurdo morrer na praia. É TBS, não é? Adult Swim, não. É TBS, não é? Então, o motivo que eu trouxe pra conversa aqui é que ele fala o porquê que foi cancelado. Ele diz que Final Space não sobreviveu à nova fusão da Warner Media. Sério? Com a Discovery. Ele não cita a Discovery, mas ele explica. Muita gente acha que Final Space é da Netflix. Porque a Netflix tem a exibição global. Só que Final Space é da TBS, que é um canal de TV cabo americano. Será que a Netflix não tem interesse de comprar? Ah, então. Não se sabe ainda. Mas é isso. O Final Space é da Warner Media. É da TBS. Eles vêm dos direitos globais pra Netflix. Mas se fosse Adult Swim, também é Warner Media. Porque é cartão. Sim, tudo faz parte. E eu acho que... E ele tava explicando que a gente não sobreviveu à segunda fusão. Sobreviveu lá da Turner com a Warner, virou Warner Media. E agora da Warner Media com a Discovery não rolou. Ele não entra nos permenores o porquê que os novos diretores não acham interessante continuar com o Final Space. Mas realmente me soa como um produto muito fácil de se tornar uma HBO original, HBO Max original. Ou se não é tão caro assim também. Cara, o visual de Final Space deve ser mais caro que o Rick and Morty. É cinematográfico o visual. É incrível. Caraca. A trilha, o visual assim, é disparado nos mais fodas que tem. Nossa, eu vou assistir. É muito incrível. É incrível. Vocês estavam falando desse depoimento que ele deu. Eu lembrei de um depoimento que saiu no Twitter da Nick Jr. dos Estados Unidos. Vocês chegaram a ver? Do Steve, de Pistas de Blue? Não. Gente. Assim, eu já era velha, tá? Pra assistir Pistas de Blue. Quando eu passava aqui, eu já tinha mais idade do que eu deveria ter. Porque era pra desenho, pra criancinha. E eu já tinha, sei lá, 13 anos. Eu já era. Mas eu sempre gostei da animação infantil. Sempre. Eu fiquei emocionada. Eu adorava Pistas de Blue. E aí o Steve volta falando que ele, tipo assim... Cara, parece o Andy falando dos brinquedos, sabe? É muito fofo. Se você que tá aqui assistindo lembra de Pistas de Blue e você viu esse vídeo do Steve, eu chorei assistindo o vídeo. Ele fala, ah, porque você tá vivendo agora uma vida, tal, não sei o quê. Tamo junto, eu lembro de vocês. Vamos cantar, vamos pegar o correio. É tão lindo, é tão lindo. Vamos pro prato principal desse podcast? Vamos, aí. É o seguinte, na semana passada eu fiquei motivado com uma informação que a galera comentou, deixou nos comentários do YouTube falando de nada da semana passada. A gente tá falando sobre aquele lance lá que a Netflix comprou os direitos globais de Seinfeld, que isso deve ter sido uma fortuna e não sei o que, não sei o que lá. E existe uma confusão de quem é o verdadeiro dono de Seinfeld. Por ter se passado, por ter sido exibido nos Estados Unidos na NBC, eu falei que o dono é a NBC Universal, mas não é. Os donos da série, a gente já falou isso, o dono de série é distribuidor, é o estúdio, e muitas vezes eles fazem esses acordos de licenciamento com o canal. Então é normal uma série da Fox ser produzida pela Warner, uma série da Netflix ser produzida pela Warner, sempre tem essa... É por isso que Friends tá na HBO Max. E o dono de Seinfeld é a Columbia Pictures. E sabe quem é dono da Columbia Pictures? Quem? A Sony. Ah, agora tudo faz sentido, Michel Arouca. Mas posso te falar uma coisa que eu achei bizarra quando saiu esse deal de Seinfeld na Netflix? Quando Seinfeld foi vendida pro Rolu, eu lembro que saíram muitas notícias na época, falando sobre o preço, que era um absurdo, que era um milhão por episódio, que ia ser um dos maiores deals da história da televisão, e não saiu nada sobre a grana de Seinfeld. É porque deve ter sido muito caro. E eles quiseram manter isso em sigilo. Deve ter sido muito caro. Porque se pro Rolu já foi um milhão por episódio, imagina quanto que não foi agora. Pra global, né? Rolu era só mercado americano. Pois é. Pra global deve ser... Dez milhões por episódio não deve ser, né? Não. É muita coisa. Mas sabe o que eu acho bizarro? Seinfeld era uma série que não tava disponível em streaming. Ela não tava em nenhum streaming global. Tava rolando um beating war. As pessoas estavam tentando... A indústria estava... Não é leiloando. É leiloando, né? As pessoas estavam... Quem paga mais pra ter Seinfeld? Leiloando? E a Netflix ganhou. Deve ter sido uma bala, viu? E isso a gente... Por que que isso... Quantos episódios tem em Seinfeld? 170 e pouco, eu acho. Dá uma confirmada aí, por favor. Vou olhar. Mas o que me inspirou a trazer essa conversa hoje é solidificar uma afirmação que a gente havia feito meio por cima. Nos primeiros episódios, eu acho que tô falando de nada, que hoje a gente pode bater o martelo. Na guerra de streaming, quem tá se dando o melhor entre Warner Media, Netflix, Paramount, Universal, é a Sony. 180 episódios. 180, né? Eu falei 176, né? Cheguei perto. Eu até notei aqui... Acho que você deve saber de cabeça isso. Quais são os cinco principais estúdios de Hollywood? Paramount, Warner, Sony, Universal. E sim. E... Disney. Ah, Disney, caralho. Ah, Disney. Esses são os cinco principais estúdios de Hollywood. Nossa, eu falei os mais difíceis e esqueci o mais fácil. Nossa, mandou muito bem. Toca aí. Fodido. Obrigada. Universal. Você sabe como que eu lembrei disso? Eu fui lembrando dos headquarters que eu já fui visitar. Das matrizes que eles chamam aqui no Brasil. É a matriz. Cara, a Netflix... Eu até vou recuar um pouco no que eu ia falar antes. A Netflix, ela criou uma demanda de mercado tão incrível. Ela é muito mais disruptiva do que a gente imagina. Não é só o lance de ela democratizar séries e filmes e ter distribuição global. E ter esse controle de conteúdo e assinante de forma tão direta. Porque o que ela fez com a indústria, ela forçou todos os estúdios a terem sua própria plataforma de streaming. Sim. Ninguém queria fazer isso. Isso é um investimento filho da puta. E não só isso. Entrar nessa guerra é uma... Cara, é a guerra de bilhões de dólares. E não só isso. É muito gasto pra pouco retorno. Exato. Essa que é a questão. Porque olha só. A Universal, um dos maiores estúdios que você falou, tem o Peacock. Serviço de streaming tímido. Não tá nos Estados Unidos. Não tá no mundo inteiro. A Warner Bros. tem HBO Max. Beleza. E demorou pra eles entrarem. Demorou. Mas eles entraram, entraram com força e tal. Tá indo bem. A Paramount tem o Paramount Plus. Que também ainda é... Ivoadinho. Ainda é tímido. A Disney tem o Disney Plus. E o Star Plus. Tá indo super... É, o Disney e o Star Plus. A Sony é o único dos grandes estúdios que não tem serviço de streaming. Mas a Sony tá pondo dinheiro no bolso, né? E eu acho que quem tá... E que tá se dando o melhor de todo mundo. Quem tá ganhando na guerra de streaming é quem não tem a plataforma de streaming própria. Estima-se que o acordo... Mas isso volta naquele negócio que eu te falei. Que quem ganha é quem tem mais catálogo. E o catálogo da Sony é incrível. E o catálogo da Sony é incrível. A Sony é um conglomerado japonês absurdo. Os caras tem tecnologia. Eles tem game. Eles tem música. Eles tem séries e filmes. É um negócio, sim, insano. E lembra que em abril saiu aquela notícia de que a Netflix comprou a primeira janela de tudo Sony pra passar na Netflix. Eu andei fazendo uma pesquisa. Porque a gente fala de primeira janela, segunda janela. Pelo que eu pesquisei... É meio difícil achar essas janelas exatas. Mas pelo que eu pesquisei é o seguinte. A partir de 2022, o filme da Sony passou no cinema. Por volta de nove meses depois, ele pinga na Netflix. Então passou... Venom 2 esse ano ainda, né? Então é a partir do ano que vem. Jumanji 2 vai ser ano que vem. Sei lá. Porque tem isso. Tem Jumanji. Tem tudo. Homem-Aranha. Móbius. Móbius. Faz parte do catálogo Homem-Aranha. Mórbius. Mórbius. Então passou no cinema... Móbius é outra coisa. O que é Móbius? Loki. Ah, é verdade. Ah, boa. Tá no jet ski agora. Do Loki. Pai do céu. Eu tô ficando velha, galera. Passou no cinema. Depois do cinema tem aquele negócio do VOD, DVD. Ainda conta. Homem-Vídeo ainda conta. Aí pinga na Netflix. Em abril, saiu a notícia também que a Disney também assinou um acordo com a Sony pra depois ter a próxima janela. Aí eu fiquei tentando entender qual é a vantagem da Disney nisso. Pelo que eu entendi, o que vai acontecer é o seguinte. Depois de pingar na Netflix, esses conteúdos da Sony ficam por volta de um ano e meio na Netflix. Eles vão sair da Netflix e vão pro Disney Plus permanentemente. Então não é que vai ficar dividindo o conteúdo. Vai sair da Netflix. É. Mas eu nunca tinha ficado com a dúvida de que talvez fosse dividir conteúdo. Eu fiquei. Eu falei, pô, será que vai ter Homem-Aranha nos dois? Não. E não é essa a questão. O negócio da Disney é isso. Eles vão pegar depois. Mas depois vai ser só deles. E novamente, a gente começa a perguntar qual é a melhor estratégia? Você trabalhar com Homem-Aranha, com Vênus no auge do interesse ou ter a disposição pra ver quando quiser? Eu acho interessante porque todo mundo ganha dinheiro nessa, né? Todo mundo ganha um pouquinho nessa. Porque, assim, quem não for no cinema vai querer assistir logo depois que sair e quem não pegar nesse prazo vai assistir depois no Disney Plus. Eu acho que todas as janelas são interessantes. E quem tá inteligentíssimo nisso é a Sony. Muito. Porque, cara, eles estão ganhando uma bala de dinheiro. Cara, é o que você falou. Esse acordo com o Seinfeld, a gente não tem a menor ideia de quanto é. Esse acordo com a Netflix e a Disney juntos, estima-se que ficou na casa dos 3 bilhões de dólares. Mano. E eles não tendo que gastar nada em ter que divulgar streaming. Nada. Não tem que ficar disputando pra ficar ganhando 10 conto por mês aí com um monte de gente. Nada. E, assim, eles são uma empresa de tecnologia. Teoricamente, eles poderiam lançar uma puta plataforma. Mas não esse tipo de tecnologia, né? Cara, tecnologia, mas sim. Eles não trabalham com... Mas deve dar. ...com software. Eles trabalham com hardware. Mas, olha só, eles têm a empresa de videogame, cara. Será que não dá pra aproveitar? Mas videogame é outra coisa. Não, mas, assim, tecnologias de, sabe, de deixar a coisa fluida. Será que não aproveita nada? Não é possível que eles não tenham know-how nenhum pra fazer isso. É que eu acho que é isso, assim. Eles já têm tantas frentes de investimento. Tem muita frente. Cara, honestamente, eu não sei. Eu queria até ver isso. Mas eu não sei quem ganha mais dinheiro. Se é a Sony Pictures ou se é a PlayStation. A Sony Gaming. A indústria de games é maior que de séries e cinema junto. Cara, o PlayStation, entendeu? Todos os jogos, a PSN, é muita grana. É muita grana. E lembre, nenhuma das outras indústrias estão competindo juntos. Porque a Microsoft não tem nada disso e tem o Xbox. E a Nintendo também não tem. São indústrias focadas. A Sony, ela é multiplataforma real oficial. Então, pra eles... Sério, a gente vai gastar mais dinheiro fazendo mais um produto só pra... Sabe, compra... Não, vende aí. Vende aí. Agora, sabe qual foi o acordo do centenário? Quanto eles pagaram pro Homem-Aranha em 1998? Quanto? Em 1998, a Marvel não tinha planos de ter o Marvel Studios e tal. E eles venderam toda a biblioteca Homem-Aranha pra Sony. Não é só o Homem-Aranha em si. É todos os vilões. Tudo que envolve o Homem-Aranha é da Sony. E o acordo que eles têm hoje com o MCU é de... Eles entregam a direção criativa pro MCU e eles financiam o filme. Então... E ganham dinheiro também. E ganham dinheiro com isso. Então, cara, é o win-win. A Marvel se dá bem porque eles têm um dos personagens mais populares no MCU. Mas, puta, a Sony tá enfiando de dinheiro. E na época, em 1998, eles pagaram 7 milhões. Olha que pechincha dos... Caralho! Pechincha do milênio, velho. E assim, é por isso que a Sony fica fazendo filme de qualquer coisa, entendeu? É por isso que tem Venom. É por isso que vai ter Morbius. É porque eles precisam... Isso é contratual. Eles precisam produzir X filme a cada X tempo pra eles não perderem os direitos. E pra eles faz todo sentido. Tipo, eles... É isso, assim. Eles não têm problema em perder Quarteto Fantástico, sabe? Eles não têm problema em... Não tem problema. O Homem-Aranha é a menina dos olhos. E eles não vão deixar isso sumir. Eles podem perder o dinheiro que for com o Venom. E não perder o dinheiro, tá? O Venom fez um bilhão. Sim, não. É que eu tô falando assim. Não tem problema. Se flopar, não tem problema. Porque eles precisam fazer só pra garantir a continuidade do negócio. Cara, a maior bilheteria desse ano vai ser o Homem-Aranha. Com certeza. Vai ser a maior bilheteria. Você viu que tem... Qual que filme que vai sair no mesmo dia de Homem-Aranha? Matrix. No mesmo dia. Que cagada, velho. Final do ano. Que cagada. Isso eu não entendi. Eu quero ver essa guerra que vai ser. Você ficou animada com o trailer? Não, não tem guerra. Matrix não vai bombar. Cara, vai. Acho assim, Homem-Aranha vai atropelar. Eu acho que vai rolar uma briga boa, viu? Ah, eu acho que não. Você sabe o que vai acontecer? Tô vendo todo mundo no hype de Matrix. E eu não vi nada demais no trailer. Nossa, eu gostei muito. Eu também não fiquei muito empolgado, não fiquei preocupado. Eu vi repetição de todos os filmes que a gente já viu de Matrix. Mas o que você acha que as pessoas querem, Bobo? Ah, eu quero uma história completa. Eu não quero ver de novo. As pessoas querem nostalgia. As pessoas querem relembrar. Tem um morfê genérico lá, meu. As pessoas querem relembrar o passado delas. Cara, o morfê está a cara do Lawrence Fishburne. Pega a Netflix, dá uma dica pra você. Netflix, Matrix 1, 2, 3. É por isso que o Nerdola fica assim. É, porque não é igual o meu personagem dos quadrinhos. Porque ele quer ter a mesma sensação que ele teve quando ele assistiu o He-Man original, entendeu? Ele não quer o novo, ele quer a mesma coisa. Só que a diferença é, e é isso que me preocupa, Lana Wachowski mudou como pessoa, entendeu? Ela se desenvolveu, ela tem uma nova personalidade, ela tem novas visões de vida, ela passou por vários projetos muito diferentes. Muito flop. Não. Muito flop. Não, sem ser, tipo. Não, tem o Jupiter Ascending, Speed Racer. Speed Racer é muito bom. Speed Racer é muito bom. Sai daqui, Pedrinho. Esse Pedrinho virou com a velocidade burlesca aqui pra... Speed Racer é muito bom. Puta lixo. Speed Racer é incrível. 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 É que é Matrix 1, Matrix 1 é incrível. É, Matrix 1 é incrível. Speed Racer é mal entendido. As irmãs Wachowski, elas têm credibilidade eterna por Matrix 1. Deixa eu terminar. É a única coisa maravilhosa que elas fizeram. Deixa eu terminar. O problema é que quem gosta de Matrix 1 vai chegar no Matrix 4 falando, é, que diz vir tão bom, porque não é mais a mesma coisa. Porque agora, essa mulher tá fazendo aquela... Assim, não vão nem falar essa mulher, porque não... Enfim, são pessoas desse nível, entendeu? E aí eu fico... O meu medo é isso, entendeu? O meu medo é que as pessoas que consumiram o Matrix original vão falar, ah, mas não é mais a mesma coisa. Quem é essa mulher? Eu entendi o que você falou. E é isso que me deixa com medo. Eu quero muito ver. Eu acho que vai ser maravilhoso. De verdade. Sabe qual que é a minha sensação? Vai ter a sala de cinema uma do lado da outra. Galera saindo de Homem-Aranha. Caralho, que fantástico! Galera saindo de Matrix. Ah, mas tá bosta! Mas você entendeu por quê agora? Porque vai ter uma galera falando assim... E daí, no boca a boca, Homem-Aranha vai atropelar. Eu vou te falar qual que é a minha preocupação com Matrix. Nerdola. Nerdola vai cagar Matrix 4. A minha preocupação com Matrix 4 não é nada disso que você falou. A minha preocupação é pagar de trouxa. Porque isso, depois de ver esse trailer, eu tava encarando Matrix 4 como um filme-evento. E não vai ser. Vai ser a introdução de uma nova trilogia. Isso vai me deixar puto. Porque vai acabar com um gancho, essa porra, pra forçar mais dois filmes. Eu não sei. Eu tenho certeza que... É isso que já tá me decorroendo de ódio com antecedência. Que eu vou sair de Matrix 4 com aquele puta gancho. O filme em dois... Brother, você tá assistindo o filme da Marvel tem 15 anos? Mas isso tá exposto. A gente sabe que vai ter continuação. Todos os filmes, hoje em dia, saem com um gancho. Isso não tá sendo anunciado no Matrix 4. Todos... Duna vai ter uma continuação. Desde o começo, você falou que ia ter dois filmes back to back. Isso já tava... E é isso. Se é pra ter mais de um, fala. Agora, nenhuma... Ninguém tá dizendo que vai ter mais de um Matrix. Eu confesso que eu tenho bode quando me falam assim, vai ter mais cinco Avatar. Ah, vai tomar no cu, entendeu? Claro, puta bode. Nossa, vai tomar no cu. A gente vai ficar vendo Avatar até 2035. E põe 30 pra ir, porque não vai ser 35 só, não. Vai. 2035 é daqui a 10 anos, meu filho. Não saiu nem o 2 ainda. Mas já tá tudo pronto. Ele tá vendo tudo de uma vez. Enfim, cara, é que assim, eu amo Matrix. Imagina que eu fui ver Matrix sozinho, em 1999, no shopping em Campinas. Eu era um baby. Eu tava no shopping em Campinas sozinho, precisava matar tempo. Eu vi, olha aí, é o tio do Velocidade Máxima. Eu vou ver o novo filme dele. Nem sabia que era Ken Reeves. Não tinha visto a porra de um trailer. Eu saí de lá maluco. O que foi isso que eu vi? Eu não entendi nada. Que maravilhoso. Mas esse é o problema, entendeu? O Matrix, ele saiu numa época que ele era muito inovador. Ele era muito diferente. E é isso. Você saiu maluco, você saiu sem entender nada, você não tinha visto nenhum trailer. Exato. Agora você tá acompanhando bastidores, você tá vendo o trailer, você tá vendo o Potter. O teaser. Você conhece todo mundo que tá no filme. Você falou, ah, mas esse Morpheus é um Morpheus genérico. Não, isso é que você falou que é besteira. E aí, Abdul Martin II, tá lindo de Morpheus. Segundo? Nossa, ele tá maravilhoso. Tá lindo, tá muito bom. E, pelo que eu entendi, o Morpheus morreu nos games. Tá uma porra assim. Eu não faço a menor ideia do que a coisa. Você não sei. Eu quero ver. Eu quero ver porque eu acho que Lana Wachowski não vai me decepcionar. Ah, ela já decepcionou bastante. Aproveitar o John Wick ali, meter o Ken Reeves John Wick. Gente, a Carrie Ann Moss. A Carrie Ann Moss envelheceu um dia, brother. É verdade. Ela tá impecável. Perfeito. Ela tá linda de morrer. Na hora que ela apareceu, me deu até uma foto de ar. Falei, nossa. Cara, eu fiquei vendo, antes de sair o trailer, eles soltaram aquele teaser. Que você clicava na pílula vermelha, era um teaser. Clicava na pílula azul, era um teaser. E cada teaser era dublado por atores diferentes. Um é pelo Groff e outro pelo Yaya Abdul Martin. E assim, toda vez que você tava play, eu notei isso. Eles mudavam alguns frames. Porque eram pequenos trechos. Que loucura. Quando eu descobri que mudava os frames, eu fiquei vendo aquela porra 500 vezes pra ver tudo. E ele fala a hora que você tá vendo. Ele fala exatamente a hora e o minuto que você tá vendo aquilo lá. E vocês acham que não vai ser legal? Não. Cara, tem... Aline, é o que eu tô dizendo. No teaser eu achava que ia ser. No trailer eu fiquei... Matrix 1. É o filme da minha vida. É o filme que eu vi 18 vezes. Não vai com essa expectativa, entendeu? Ah, não tem escolha. Mas, Michel... É o meu filme favorito, eu vou fazer o quê? Esse é o problema. Quando você vai falando... É porque nada vai ser melhor. É claro que nada vai ser melhor. Porque o filme que você viu, naquela circunstância, daquele jeito, sabe? Tipo, eu tava assistindo o In The Heights... O filme inteiro ele passa falando que os melhores dias da vida dele foi quando ele era uma criança, vivia com o pai e com a mãe na porra da República Dominicana. É claro que eram os melhores dias. Você não tinha nenhum tipo de preocupação. Você não fazia nada. Você estava com o seu pai e com a sua mãe, numa praia, super gostoso, entendeu? Uma vida boa. Agora, você é um adulto de merda, morando em Nova York, trabalhando numa bodega, com calor do caralho. Nada dá certo, nada funciona. Tudo muda, entendeu? Nada vai ser igual como você consumiu antes. Eu acho que as pessoas têm que aprender a ir com a mente mais aberta. E não esperar ter a mesma sensação que você teve. É claro que não vai ser a mesma sensação que você teve quando você viu o primeiro filme, sabe? Vai com a mente aberta, esperando ver algo diferente. Imagina que, do mesmo jeito que você cresceu, evoluiu e consumiu um monte de coisa no caminho, a Lana Wachowski também, sabe? Ela também, ela fez flop. Jupiter Ascende é uma merda. Muito merda. Clauda Atlas, eu gosto. Mais ou menos. Eu gosto. Por que a Lili Wachowski não quis participar? Ela tá participando. Acho que ela é produtora. Não? Ela tá levemente envolvida no filme. Ela tá zeromente envolvida no Matrix 4. Eu li em algum lugar que ela está envolvida. O que ela disse foi o seguinte. As motivações de Lana para fazer Matrix 4 não eram as mesmas que a minha. A Lili Wachowski falando isso? A Lana fez Sense8 sozinha? E aí deu o que deu. Cara, eu gosto de Sense8. O Brasil adora Sense8. No mundo ninguém gosta. Só o Brasil. Então Matrix fez um sucesso no Brasil. Não, Matrix é diferente. Aí que tá. Já era as... Bom, enfim. Cara, eu fico emocionado. Porque é um assunto que pega no meu coração. Eu adoro muito. Não é que é um assunto que pega no coração. Mas assim, você tem que ir com a mente aberta. Entendeu? Eu lembro... Eu amo o Mib. E é isso. Eu gosto do 1 e eu gosto do 2. E eu gosto do 3. Eu gosto. Então eu fui pro quarto, coração aberto. Falei assim, divertido. Vai ser gostoso de novo. Vamos assistir aqui o Mib. Uma bosta. Bem ruim. Eu realmente não gostei. Mas eu gosto do 1 e eu gosto do 2 e eu gosto do 3. O 3 é ingostável. Eu amo o 3. Você ama o 3? Caramba, mano. É o Josh Brolin fazendo o papel do Tommy Lee Jones. É maravilhoso. Vamos agora para aquele momento aguardado do podcast, que é o... Na semana passada, a Nelly Diniz trouxe esse funco horripilante. Esse funco aqui, tenebroso, que é exatamente ela. A tiazinha do Exorcista. Tiazinha. A menininha do Exorcista. Esse funco é muito legal. Tem até as manchas de vômito aqui na... É. Eu estava assistindo o RuPaul e a Linda Blair vai fazer um episódio lá. Sim. Como juíza. E aí, dessa semana, a gente trouxe este funco. Whatever. Que não... É uma boa pista, mas não é fácil. Não é fácil. Se você está assistindo... Se você está ouvindo a gente na plataforma de áudio, é uma menina branca com uma cara de qualquer coisa. Um celular na mão, mãozinha na cintura e ela fala... Whatever. É maravilhoso. Bumuzinho, perguntinhas marotas. Você que mandou no superchat da semana passada, mandou aí a sua perguntinha. Você será enaltecido, notado nesse exato momento. Aliás, mande agora mesmo a sua perguntinha. Aliás, aviso importante. Não teremos falando de nada na semana que vem. Ah, é verdade. Porque a gente vai ter acabado de sair do Emmy. Assim, falando de nada, vai ao ar toda quarta-feira, mas a gente grava eles na segunda-feira, depois do almoço. E na segunda-feira, dia 20, vai ser segunda-feira pós-M. E depois das premiações, a gente dorme muito tarde. A gente acaba chegando em casa às três da manhã. E eu fico com a Adriana lá em cima. Eu durmo às cinco. Eu também. Não vamos conseguir gravar. A gente estaria cozido, assim, é uma merda o podcast. Que nem foi o do outro ano, né? Que a gente tentou fazer e ficou dos dois baixa energia aqui, assim, ó. Então nós vamos dar essa folga na semana que vem. Mas não se preocupe, a sua perguntinha será ali no podcast seguinte. Maravilha. Então vamos começar aqui com os biscoitos. Vinícius Silva, ele veio aqui com 50 reais. Muito obrigado, Vinícius. E ele mandou biscoito para o Bubu. Não vai gastar no novo iPhone. Eu achei que ela não vai gastar com Nespresso. Aliás, Nespresso, me liga. Marcos Nascimento veio também com 5 reais. Muito obrigado, Marcão. Obrigada, Marcos. Por culpa do Bubu, estou assistindo só Animal Kingdom ultimamente. Assisti a terceira temporada completa em cinco dias. Eu adoro que ninguém ouve o que eu falo aqui. Mas também, você fica indicando Shmigadum. Eu não indiquei Shmigadum. Indicou, sim. Não. Depois do final que ficou zoado, agora tira da reta. Ficou os dois. Os dois tontos. Não, eu falei que o trailer era legal e que valia a pena assistir. E começou, eu fiz assim. É, eu quando terminou, eu falei. Além de início, dá uma dica imperdível de série absurda para a galera ver. Uma dica imperdível de série absurda para a galera ver. Algo que você está vendo, você fala... Tipo, tipo... Sex Education. Sex Education. Quem ainda não assiste Sex Education, por favor, comece a assistir e mande a mensagem para a Lini. Eu vou falar mais uma. Broadchurch. Eu ia falar Bridgerton, mas é outra. Tem Broadchurch em algum streaming? Então, tem. Eu descobri que tem no NetNow. Então, se você tem NetNow, tem as duas primeiras temporadas. É BBC, Broadchurch, não é? É BBC. Mas era para ter na Netflix ou no Globoplay, mas não tem nenhum dos dois. Eu descobri que tem as duas primeiras temporadas no NetNow, só que não tem a terceira. Então, assistam, porque é muito boa. Se você gostou de Mare of Easttown, Broadchurch é muito melhor. Boa recomendação. Ele termina falando assim... Por que essa série é tão vinciante? Amo vocês três. E, realmente, Animal Kingdom é o puro vício do crime. Por que você está assistindo Animal Kingdom? Olha, o Michel já tinha me falado de Animal Kingdom há muito tempo. O Alessandro Michel. Tipo, cinco anos atrás. É, porque é uma série que já acabou, não acabou? Não, acabou. Ela está passando a quinta temporada agora nos Estados Unidos. E tem as quatro no HBO Max. E a hora que ela acabar lá fora, ela entra a quinta temporada aqui no Brasil. Mas, enfim, eu estou assistindo lá agora porque é isso. O Michel tinha falado e passou. Aí o Michel um dia relembrou, eu falei, cara, você devia assistir, é muito boa. Eu falei, mas não é aquela coope, não sei o que lá, que eu achei que era um ator que fez Sans? Ele, não, cara, é outra, assim. Eu falei, caralho, eu estava confundindo. E como entrou na HBO Max, facilitou a vida, fui dar play no primeiro, fodeu. É isso, é viciante. Eu terminei as quatro temporadas, é muito boa. Até as três temporadas ela é perfeita. A quarta temporada, até o meio da temporada, ela dá uma preguicinha. Mas ela acaba, a quarta temporada, você está falando, não acredito, mano. Caraca, que série boa do capeta. É muito boa. E tem bastante treta de bastidores. A Ellen Barkin, a Smurf, saiu brigada da série. Ah, ela saiu brigada da série? Saiu brigada. Tuitando, falando mal, assim, putaça da vida. Caraca, imagina por quê. Guilherme Debiasse veio com Cinco Reales. Quando a Aline fala que tem que ter catálogo, eu lembro de Agents of Shield, em Tendências do Brasil, no Disney+. O povo gosta da maratona? Parece que Agents of Shield está sendo revisto bastante na... Eu não sabia que tinha essa aba Tendências, no Disney+. Mas eu falo, catálogo é muito importante, galerinha da paquera. Galerinha da paquera. Não muito feliz, Vinícius Silva veio com mais R$20 aqui. Michel tem que trabalhar como dev, principal engineer, chega a 300k ano e 500k de bônus em Big Techs. Eu queria ser desenvolvedor, ser programador, mas, cara, eu não tenho habilidade para isso. Você não tem habilidade para isso? Você já tentou? Já tentei. O meu amigo Jabá, anos atrás, ele é programador e ele viu o tanto de dinheiro que tinha nesse mercado. E ele foi lá na minha casa me ensinando a mexer em Oracle para ganhar dinheiro. Falei, velho, desculpa, vou continuar escrevendo notícias no Série Maníacos. Eu fazia um pouco de programação, mas eu só mexia com o código HTML. Eu não sabia programar de verdade, mas eu tentei. Parabéns pra você, mestrada querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você. Maravilhosa, rainha, feliz aniversário, 25 aninhos. Nossa, quem me deram. Ai, obrigada, Pedrinho. Agora nós vamos fazer uma pausa para servir bolinho para a gente e a gente já volta. Eu adoro que eu sou tão animada que eu só comecei. Que aniversário de quem? É amanhã só. Bom, estamos de volta devidamente adocicados. Eu estou adocicando aqui. Estamos aqui comemorando o aniversário de Arendiniz um dia antes do seu aniversário. Até como a gente está gravando junto, nada mais dinheiro que trazer um bolinho para você. A gente está gravando um dia antes, mas o episódio vai ser exibido um dia depois. Isso, então está tudo certo. Parabéns, Elendiz. Obrigada. É um prazer ter você mais um ano aqui com a gente, comigo, ao meu lado. Obrigada, viu? O pedido que eu fiz no bolo aqui foi que o Falando de Nada continue por muitos e muitos e muitos anos ainda, porque eu amo trabalhar com vocês. Me too. Delícia. Eu amo muito, porque nem parece trabalho. Próxima perguntinha, Bubuzinho. Eu queria só desabafar que eu comi três fatiolas bem gordas desse bolo. Eu não sei se dá para ver do ângulo da câmera aqui, mas foi mais da metade do bolo já e a maior parte, o Bubu comeu metade. Ah, não, mas dá uma giradinha aí que ele está virado do jeito para a mãe ver, sabe? Que parece que... Caiu o chocolate dentro da minha família. É, eu comi três pedaços, o açúcar bateu, então vamos lá. Vamos tentar. Não, o Charlie Grand Champ. Oh, Charlie Grand Champ. Muito obrigado, Charlie. Biscoitinho crocante para os maiores da internet. E agora vamos para as perguntas. Kelvin Alcântara veio com cinco reais e pergunta. Muito obrigado, Kelvin. Obrigada, Kelvin. Assim como a Aline, eu também torci o nariz para o gambito da rainha. Assisti por causa do M e mordi a língua. Vocês já morderam a língua com alguma série? Olha, não foi com o gambito da rainha. Tá, mas eu já mordi várias vezes, é normal. Eu acho que assim, fazer um pré-julgamento de uma série baseada em trailer, em sinopse, em foto, faz um pouco de parte do nosso trabalho. A gente tem que ter, a gente tem que aguçar o nosso termômetro. O nosso aguçar o nosso radar. Então assim, é normal. Às vezes eu vou assistir uma série achando que ela vai ser uma bosta, ela é muito boa. Então eu já, cara, eu não tenho problema nenhum em morder a língua, em admitir que eu errei, que eu não tenho problema nenhum. Estamos aqui para isso. O trabalho de analisar a série, ele começa a partir do momento que ela foi anunciada. A gente defende isso muito no Entre Amigas, mas, e no meu podcast da Cinemark com o Érico também. Mas eu acho que existe um problema hoje em dia de que precisa existir um consenso. De que algo ou é bom ou é ruim. E não é assim. Eu acho que não tem problema você não gostar de algo que todo mundo gosta. Que é o meu caso com Gabi da Rainha. Eu não estou gostando. Tipo, eu ainda estou assistindo, porque eu tenho uma obrigação de ver. É parte do meu trabalho. Não é meu tipo de série. Eu não estou satisfeita com os personagens. A narrativa não me agrada. Ah, mas por quê? Porque é muito boa. Pela sua bagagem, pelas coisas que você consumiu na sua vida. Pra mim, eu não estou gostando. Entendeu? Pelas minhas bagagens e pelo que eu consumi. Não é uma série que me agrada. Deu um jeito que o Michel ama série de ficção científica. E eu já não gosto tanto. Série de fantasia. Não é muito minha pegada também. Eu gosto de coisa um pouco mais real. Então assim, não tenha medo de expressar a sua opinião. Acima de tudo, você tem que saber o que você está falando. E você tem que conseguir argumentar pro seu lado. E dizer o porquê que você não gosta. Mas no final das contas, eu li isso um tempo atrás. Que é, não é uma frase completa. Você pode só não gostar. Por quê? Porque eu não gostei. Entendeu? Ponto final. Eu acho que assim, é o nosso trabalho fazer isso. Mas se você não gosta porque você não gosta. Você não precisa agredir o amiguinho. Você não precisa ficar falando. Ah, porque está errado. Porque você não sabe de nada. Viu errado. Está tudo bem não gostar. Não tem problema. Quero ver o bug que vai dar na sua cabeça. Quando a Anya Taylor-Joy fizer o prelúdio de Mad Max como o Jovem Furiosa. Mas eu não gosto. Gente, não é que eu não gosto da Anya Taylor-Joy. Está com a Anya Taylor-Joy. Não estou. Eu adoro o... Como chama? Não, o X-Men não, né? Pelo amor de Deus. Não. O outro, antes. Fragmentado. Ela está muito bem fragmentada. Eu gosto muito. Meu problema não é com a Anya Taylor-Joy. Foi adiado. Foi adiado. Está me cheirando a mesma coisa que aconteceu com o Mad Max. Mas você sabe que eles ficaram de anunciar no ano passado no fandom. Esse prelúdio de Mad Max. Sim, mas é porque ele está sendo adiado há muito tempo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Mad Max. Que deu problema nas gravações. Eles tiveram que adiar e adiar, 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 adiar. E aí é o melhor filme que já foi lançado no cinema ever. Esse filme, quem não gosta, está errado. Estou brincando. Ela desmontou todo o argumento dela. Pois é. Eu fiquei aqui construindo toda uma narrativa. Para terminar com... Foda-se. Ah, mas é que nem tá de laço. Tá de laço eu não gosto. O mundo gosta e eu não gosto. É, Bobo. Eu não consigo entender. Real, oficial. Por que você não gosta de tá de laço? Mas como diria a Lênin Diniz, não gosto. Não preciso também ficar dando muita explicação. Não gosto. Jonatas Barbosa. Abraço, Jonatan. Obrigada, Jonatas. Cinco reais. Vi a temporada 25 de Survivor com Aby Maria. E queria muito ter escutado Pod Maníacos com ela. Quem é o seu participante favorite? O meu, até agora, é o Boston Rob. Ah, é. O meu também. Você não consegue resgatar esse Pod Maníacos? Cara, deve ter muita gente que tem no computador. Eu podia fazer um apelo no Twitter pedindo para alguém me mandar o arquivo. Põe aqui. Mas vou fazer o quê? Eu não vou subir ele de novo. Por que não? Porque eu não tenho onde subir. Não tenho servidor para subir ele. Aqui? Vou estar no feed falando de nada? Ah. Não, acho que está na TV. Não é legal misturar. É assim, eu gostaria de ter por arquivo pessoal, sabe? É um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu fui atrás da Aby Maria, mandei mensagem para ela. Primeira brasileira está no elenco de Survivor. Aí eu mandei o Chamele de Abizinha. Quando eu chamei ela de Abizinha, ela gostou, aceitou. Survivor Austrália chegou ao fim. Eu estava assistindo o season finale ontem. Foi maravilhoso, cara. Que temporada incrível. É o tipo do programa que o Boninho tinha que sentar com todo mundo que faz No Limite, com o Mocotó. A gente assiste essa porra. É isso aqui, ó. É isso que o Brasil quer. Mas você acha que ia fazer sucesso aqui no Brasil? Cara, é assim, é lindo. O que eu estou falando que precisa copiar é montagem, é trilha sonora, é o nível de produção das provas. Não dá para ter aquelas provas vagabundas. Não dá para ter uma montagem preguiçosa. Empolgante, não dá para ter um apresentador pica-mucha. Nossa, tem que mudar o programa inteiro. Basicamente. Cara, No Limite é inassistível, é uma bosta. Precisa mudar o programa inteiro, resolvido. Mas já acabou, não acabou? Acabou. E vai ter nova temporada. Isso que eu estou falando, dá tempo. Vamos consertar isso aí. Foi um flop, ninguém gostou. Todo mundo falou mal. Mas No Limite é baseado no Survivor? É, No Limite é baseado no Survivor. Mas eu fiquei tão indignado com o resultado da pessoa que venceu. Estou me esforçando para não dar spoiler. Survivor? Survivor, Austrália. Que eu mandei um áudio para a pessoa que não venceu. Não é inglês, mas eu falei assim, basicamente, eu falei... A pessoa te respondeu? Ainda não. Eu falei, meu nome é Michel, não vai responder. Meu nome é Michel, eu sou do Brasil, eu só queria dizer... My name is Michael. Eu falei, my name is Michael. Você falou, my name is Michael. Eu só queria dizer que eu fiquei muito triste com o resultado. O júri foi amargurado, você jogou muito melhor. Você é o People's Champion, sabe? Eu falei um monte. Mas esse é o nível de engajamento que eu tenho com o Survivor a ponto de eu querer mandar mensagem à pessoa aqui no Ganhão de tão revoltado que eu fiquei. E se alguém se importa com quem ganha no Limite? É essa a questão. Nem Survivor, estou brincando. Não, mas isso é que não, tudo bem. Você não assiste, não tem como você se importar menos. Eu estou brincando. Mas isso é tão foda. É, eu imagino. Tão bom, caralho, velho. O episódio final teve uma hora e meia, assim, eu vendo vidradão, que delícia. Uma coisa interessante. O Survivor Americano, eles dão resultado ao vivo. Eles não falam, porque assim, eles gravam o valor três meses depois. Então se você der o resultado durante as gravações, corre o risco de vazar. Então o que o Survivor Americano fez? Na votação final, todo mundo vai lá, vota para o vencedor e ele só lê o resultado no programa ao vivo. Então ele segura o resultado por três meses. Não tem como vazar o vencedor. No Austrália, eles não fizeram isso. Eles deram resultado na gravação. Falei, caralho, como é que não vazou isso, cara? Que incrível. Porque é muito fácil vazar. Ou no limite, está vazando direto. Coisa de gente que tinha sido eliminada e tal. Que loucura. Mas eles conseguem, sabe? Fizeram os contratos lá com os anos. A coisa foi se aprimorando. Mas o vencedor, a gente só sabe... Acho que tem que ser muito chato para dar esse tipo, sabe? Para vender essa informação. Porque, porra, mano, vai estragar o negócio todo. Não, estraga tudo. Você saber quem vence, estraga toda temporada. Mas rolai errado. Toda temporada. Próxima pergunta. Pergunta do Giovanni Grancy. Cinco reais. Graças, Giovanni. O que vocês acham da falta de conteúdo em 4K na HBO Max? Na Netflix, Breaking Bad está em 4K. E na HBO tem conteúdo mais recente, sem essas opções. Eu acabei de entrar na Netflix aqui. Breaking Bad and Better Call Saul não está em 4K. Está em HD. Olha, eu não poderia me importar menos. Eu nunca notei isso. A minha TV não é fodona. Então, sabe, eu não consigo me importar muito com o fato de não ter 4K nos streams. Eu acho que a gente está em um período de transição ainda. Do mesmo jeito que a gente demorou para transicionar da TV 9 por... Não, 3 por 9. Como que é? 4 por... Qual que é a medida? Isso aí. Qual é a medida? O que é que você precisa saber? A quadrada. 4 por 3. 4 por 3 para 16 por 9. Foi um período de transição lento. E ainda tem alguns programas de televisão que enquadram no 4 por 3, apesar de transmitirem no 16 por 9. Exatamente porque tem gente, principalmente em países como o Brasil, de menos possibilidades econômicas. Nossa, bonito, né? Eu esqueci a palavra e achei uma boa. Você falou menos desenvolvido ou não? É, menos desenvolvido. Países de terceiro mundo. Que não tem. Não tem outro equipamento. Não conseguem fazer um upgrade da televisão. E continuam com uma televisão de 20, 30 anos atrás. Que funciona de boa. Eu acho que é a mesma coisa, assim. Apesar da tecnologia ter avançado muito rápido, não tem como oferecerem e gravarem. Até gravarem tem, porque Friends foi gravada em 16 por 9, se você não sabia disso. Por isso que às vezes aparece um povo rindo nos cantos da série. Que você fala, ah, fulana riu. Sim, porque ela não tava aparecendo no original. Mas eu acho que é um processo. É um processo lento de adaptação da tecnologia. E vai demorar até tudo ficar disponível em 4K. Dito isso, é uma diferença que muito pouca gente percebe. É isso, assim. Tipo, eu às vezes não percebo quando o negócio tá passando. E a minha TV é 4K. A minha TV é 4K. Eu tenho Net 4K. Eu tenho Netflix 4K. E eu não consigo perceber a diferença. Apple TV 4K? Apple TV 4K. Eu não consigo perceber a diferença entre um conteúdo 4K e o que não é. Eu acho que pouquíssimas pessoas têm tudo isso 4K. Eu não tenho nada. Eu não tenho minha Apple TV não é 4K. Minha TV não é 4K. Então, caguei. Eu falei que não era, mas eu comecei a dar uma olhadinha aqui. Acho que porque eu tô vendo no computador, a Netflix automaticamente coloca a opção HD. Porque ele sabe que seu computador não comporta, né? Exato. Mas na TV deve estar 4K. Então, o Giovanni não fica bravo. House of Cards. Acho que já começou com 4K. House of Cards é 4K. Eu tenho certeza absoluta que The Crown é 4K. Porque eu lembro que eu vi. Eu achei... Em The Crown eu consegui perceber uma diferença. Porque eu lembro que eu assisti na minha casa e assisti na casa da minha mãe. A minha mãe não tem TV 4K. Mas assim, eu acho que eu não me importo porque eu não tenho. O dia que eu tiver uma TV 4K, eu vou me importar pra caramba. Eu vou querer. Quando eu pego esses conteúdos em 4K, as televisões, quando ela é 4K também, tem aquelas funções de ultra sharpness, não sei o que lá. Então, eu tava vendo Kate esse final de semana na casa da minha sogra. Na TV 4K da minha sogra, tá ligado todas essas merdas aí. Então, parece que eu tô vendo aquele filme do Will Smith que foi gravado em 120 frames lá. Parece que você tá vendo uma novela, né? É. É a mesma atriz. Fica tudo nítido. Ela tá também nesse filme. Quem? Ela tá nesse filme também, é a atriz. Ela também tá? Cara, fica tudo nítido, fica tudo assim, perde a textura cinemática do negócio. Na minha TV 4K do meu quarto, com a Apple TV 4K do meu quarto, motherfucker, eu configurei pra ficar numa configuração cinema. Então, eu desliguei todas essas merdas de sharpness, de motion, blur, motherfucker, que tira o blur e não sei o que lá. A sensação que eu tenho vendo 4K em 1080p é muito pouco de melhoria. Eu não manjo dessas coisas. É, hoje, assim, não que eu me arrependa. Eu acho que, tipo, é uma TV que eu comprei, é a Apple TV que eu comprei, que agora eu vou ficar anos com ela e tá sussa. Vai ficar cinco anos comigo e não vai dar problema. Mas eu não senti diferença de, tipo, nossa, agora, meu, parece que eu coloquei o óculos, sabe? É, eu acho que é uma tecnologia muito cara ainda, que muda muito pouco. Então, assim, não dá tanta diferença e não vale tanto a pena você pagar o dobro, sabe? É, é isso. Então, eu acho que ainda tem um avanço de tecnologia pra gente chegar num ponto onde o 4K vai começar a ser o padrão, sabe? Eu acabei de comprar uma TV e a minha não é 4K, né? Aquela que eu comprei. A minha é 4K? É 4K. É que eu não estou lendo ainda. Se ferrou. Quando que você muda? Olha, a obra, o grosso da obra é pra acabar essa semana. Não era semana passada? Então, estendeu pra essa semana. A obra é só como é que vai estendendo. Chegaram, chegaram sexta-feira. Ah, mas é 15 dias essa bicha. Próxima pergunta. Vamos lá. Bárbara Mulatinho. Deixa eu tomar cuidado aqui como é que eu vou ler. 5 Canadian Dollars. Obrigado, Bárbara. Toby and Andrew em Homem-Aranha 3. É o novo Mephisto? Teoria de funk não vai acontecer? Vai acontecer, é. Andrew continua dizendo que não está no filme. Beijo para vocês. Valela. É interessante isso, porque está dado como certo que eles vão aparecer. Realmente, o Andrew Garfield falou a semana que ele não está no Homem-Aranha. Ah, deve estar, sei lá. O estúdio deve ter pedido pra ele despistar. Eles estão muito bem brifados, gente. Igual o Jon Snow falando que ele, ah, não, não vou voltar não. E não cortou o cabelo. E se for CGI? Eu acho que não pode. Porque eles têm que pegar a autorização dos atores pra usar a imagem deles. Não, mas o que ele está falando é tipo o que rolou com visão. Ah, eu vou contracenar com um ator que eu sempre quis contracenar na minha vida. Agora ele está falando, ah, eu não estou no filme. Ele não está, está o CGI dele. Ah, boa solução. Pode ser. Eu acho que ele está no filme e eles estão só mentindo pra todo mundo. Não, mas o Bubu deu uma ideia boa. Pode ser um migué real, assim. Eu ainda acho que eles estão no filme e eles estão... O que é isso, gente? Imagina que chato que seria eles falarem assim, é, estou no filme. E aí acaba a graça. Eu quero ver, eu quero esperar sair, eu quero ver ele e fazer, meu Deus, ele está no filme mesmo. Sabe, eu quero ser tratada de trouxa nesse caso. Olha, conhecendo a Marvel, esses filhos da puta vão aparecer no trailer ainda, antes do filme. Eu acho que eu espero do fundo do meu coração que não. Tomara que não. Espero do fundo do meu coração que não. Mas é que o trailer deu tanta view e eles sabem que vai dar bilheteria pra caramba, eu faço saber que esses dois estão no filme, talvez valha a pena eles... Mas eles podem ir com duas estratégias de marketing aí. Ou eles revelam, realmente dá muita bilheteria, ou eles não revelam e aí dá muita bilheteria no boca a boca, entendeu? É, mas acontece que o boca a boca, ele dá resultado na segunda semana. Eles precisam explodir na primeira. Eles vão explodir na primeira. Eles vão explodir, mas se eles já... Todo mundo já sabe que vai ter todos os Homem-Aranhas, dá um grau. É chato. É chato, eu concordo. Mas funciona. Já falaram que o Dr. Octopus vai estar lá, você acha que o outro não vai estar? Também é claro que vai estar, entendeu? Se um não está, o outro também está. Isaías veio com cinco reais. Vocês chegaram a ouvir o podcast do Mano Brown no Spotify? Eu vi que tem um podcast dele, tô bem curioso pra escutar, mas eu não vi ainda. Ainda não. O que acharam? Vocês aceitariam uma proposta para serem exclusivos de uma plataforma? Sim. Sim. O podcast do Mano Brown, eu vi que ele estava bombando na lista dos mais ouvidos do Spotify. Eu ainda não ouvi. E, cara, normalmente esses acordos, quando você é adquirido por alguma plataforma, é muito dinheiro. Felipe Cruz está em Portugal. Mandou vender o Wanda para o Spotify, pegou mais três lá e ficou em Portugal. Eu quero o dinheiro que se mandava em Portugal também. Eu só queria reformar a minha casa. Os acordos internacionais, a gente viu o Joe Rogan fechando por 100 milhões de dólares. Mas veja, Joe Rogan, Aline Michel, entendeu? Mas, assim, proporcionalmente falando, o nosso deal também seria bom. A gente está longe de ser um podcast grande. Eu acho que a gente é um podcast pequeno, forte, que está crescendo aos poucos, mas a gente é muito nichado também. E é muito relevante no nosso nicho. Exatamente. Então, acho que assim, eu adoraria ser comprado, mas o nosso nicho também está levemente saturado, sabe? Enfim, eu acho que a gente tem potencial, porque a gente é bom, eu acredito. Porque vocês gostam, eu acho, espero. É o que vocês dizem toda semana. Espero que vocês não estejam mentindo para a gente. Mas eu também não ouvi ainda o podcast do Mano Brown, eu quero muito ouvir Mano a Mano. Achei muito bom esse nome. David Lohan veio com R$2. Abraço, David. Melhor tipo de série para aprender ou melhorar o inglês? Sitcom. Sitcom. Sitcom é um linguajar mais simples, repetitivo. Cara, Friends, eles têm padrão no roteiro deles. Você consegue prever o que vai ser dito depois de um tempo assistindo Friends, sabe? É um padrãozinho, simples, gostoso, é macio. Então, a melhor forma é sitcomzinho. Como que foi a pergunta que ele fez? Repete. Melhor tipo de série para aprender inglês. A melhor tipo de série? Eu aprendi muito assistindo Grey's Anatomy também. Cara, série médica é legal. Série médica é legal. Eu acho que eu sei o nome de quase todos os órgãos em inglês por causa de série médica. Quando eu fui para... Primeira vez que eu fui para a Disney, eu fui com a minha mãe e com o meu padrasto e com uma amiga minha. Eu tinha 18 anos. Eu era a que falava inglês melhor ali. Minha amiga também, que a gente tinha feito intercâmbio junto. Mas minha mãe sofreu... Ela sempre teve muita dor no ciático. Ela tinha problema de ciático. E ela teve uma crise nos Estados Unidos. Graças à previsão de que algo podia dar errado, a gente tinha contratado seguro. E ela foi para o hospital de ambulância. E eu que fui dentro da ambulância com ela, falando com a paramédica lá. Pega a minha mãe, start! E dando as instruções, falando o que tinha acontecido. E eu tinha 18 anos. E eu lembro que eu virei para a minha mãe uma hora. Ela olhou para mim morrendo de dor. Coitada, ela teve que tomar morfina. Morrendo de dor, ela olhou para mim e fez assim... Esse dia é o melhor dia da sua vida, né? Eu estou andando na ambulância nos Estados Unidos. Aquela ambulância quadrada, sabe? Fazendo... Só falta o Dr. House aparecer no hospital agora. Foi muito legal. E eu lembro que ficou bem tarde e tal. Que minha mãe não conseguia levantar do chão, coitada. Eles tinham levado ela no edredom. E estava eu deitada na sala de espera no edredom. Olha, foi um dia perrengue. Mas eu lembro com muito amor no coração. Porque foi divertido. Desculpa, mãe. Eu te amo. Beijo, tia Maria. Letícia Lima veio com mais R$5. Obrigado, Letícia. Obrigada, Letícia. Vocês acham que o sucesso de produções não americanas britânicas no Netflix pode levar a outros streamings apostarem nesse conteúdo? Com certeza, cara. Quem está apostando em produção asiática está se dando bem. Tanto anime, dorama, filme coreano. Velho, soca. Soca que a galera gosta. É de boa qualidade. São tramas diferentes. Tipos de atuações diferentes. Tipo de montagem diferente. Sai muito do padrãozinho e é muito bom. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que isso vai se espalhar nas outras plataformas. Concordo. A HBO fazia produção norueguesa. Fazia produção mexicana. Brasileira. Argentina. Argentina, na verdade. Tem uma que é o hipnotizador. Horroroso. Era o Uruguai e Brasil. Eu fui no set. Lindo o set. Nossa, essa série foi uma ideia muito ruim. Porque ela falava metade espanhol e metade em português. Cara, eu achei genial quando eu descobri. Você não dá porque você consegue. Você não se lembra do que aconteceu. Eu lembrava do que aconteceu. Você não consegue absorver os diálogos. Mas era bem esquisito mesmo. Eu lembro quando eu vi a ideia. Vai ser a primeira série bilíngue e não sei o que. E eu achei bem massa. Interessante. O visório era bonito. Quando eu assisti o piloto, eu falei, se não funciona. Puta, se não funciona. Que ideia de rico. É igual o The Americans, mais ou menos. Porque tem um pouco russo, um pouco alemão. É, alemão não. Inglês. Não, mas é que era 50-50 espanhol e português nessa... Eu achei interessante quando eu vi. Eu lembro que até na Junket que eu fui. Eu fui para o Uruguai. Lindo o Uruguai. Nunca tinha ido para Montevideo. Lindo. Parece que você está na Europa, assim. É uma cidade maravilhosa. Eu tenho muita vontade de voltar para lá. A Junket era muito curiosa. Porque era metade brasileiro, metade gringo. E era do RT. Da RT Features. E eu lembro que na época a gente estava trabalhando no mesmo escritório que o Rodrigo. Eu encontrei com eles. A gente foi sair para almoçar, sabe? E aí, sabe... Foi muito curioso. Porque a Junket foi muito bizarra. Porque todo mundo falava na sua língua original. Então estava todo mundo falando em metade da velocidade original. E foi uma Junket lenta. Porque todo mundo precisava compreender o que estava sendo dito. Nossa, foi muito bizarra. Pero que si, pero que no. Me ruê vos rancheiros. Vai, próxima pergunta. Que isso. A Deandros Esdras veio com cinco reais. A Deandros Esdras. Abraço. Obrigada, De. Como fica o coração série maníaco com a saída de Phoebe Waller-Bridge da série Senhor e Sra. Smith. Doída. Por diferenças criativas com o Donald Glover. Isso foi uma notícia muito ruim. Na semana passada saiu essa notícia que a Phoebe Waller-Bridge saiu do projeto do Senhor e Sra. Smith com o Donald Glover para o Amazon Prime Video. Ambos estão em contratos com o Amazon Prime Video. Cara, era o tipo de unificação de artistas que eu nunca imaginei. E quando foi anunciado eu falei... E eu sempre desejei. Isso vai funcionar pra caralho, velho. Que bom. Dois artistas incríveis, incríveis, incríveis. O problema... É que você é contra todas as pessoas que têm gênios muito fortes. O problema é que o Donald Glover é meio que co-showrunner da série. Ele que ele manda. E a Phoebe Waller-Bridge é alfona também. É showrunner de série. Ela fez Fleabag, ela comandou Killing Eve, ela está escrevendo roteiro para o 007. A moeda está mandando nas porra. Então quando chega lá e você tem uma contraparte que manda mais que a outra, e às vezes a ideia de um não é ouvida... O que a gente sabe é que eles saíram de forma amigáveis, mas a desculpa oficial é diferenças criativas. Diferenças criativas é treta. É código pra treta. É treta. É código pra treta. É isso. Você não vai falar que odeiam o outro porque ambos estão sob contrato da mesma empresa, então não pode azedar o pé do frango ali. Azedar o pé do frango. É uma pena. Posso falar uma coisa? Eu adoro quando você fala, nessa semana, ou na semana passada... É muito locutor, né? Tem uma entonação. Faz de novo, faz. Na semana passada saiu a notícia de que Phoebe Waller-Bridge... É muito bom. É, na semana passada, ou nessa semana... Tem toda uma entonação. Esse ali... Esse ali... Esse ali... Mas é, o coração sermanico fica partido. E sabe o que eu acho? Eu não duvidaria se Fleabag voltasse. Eu não sei se eu quero. Ela não quer. Ela já falou que ela não quer, que ela está satisfeita. Eu também não quero. Sim, o final foi muito bom. Mas é uma série curta, é uma série que é aclamada. É uma série barata. É uma série barata, exatamente. E que ela faria com facilidade. E assim, produtores e roteiristas, eles mudam de ideia. Eu não gosto... Eu gosto muito mais da primeira temporada do que da segunda. Puta, eu amo. A segunda tem o Padre Gato, porra. Sim, mas eu gosto muito mais da primeira do que da segunda. Eu acho que ela tem... A segunda, ela é bem mais desenvolvida. Eu acho que a primeira, ela tem um... Mais caseirona, né? Ela é mais caseira, mas eu acho que ela é... É isso, assim. Toda vez que você tenta trazer algo de volta... Cara, olha, eu acho que dá pra contar numa mão quando deu certo. Mas é que assim, ao mesmo tempo que o final é bom, ele fica em aberto. Ela deu tchau, saiu andando. Então se ela consegue fechar com o Andrew Scott pra voltar, ter o Padre Gato fazer uma terceira temporada de seis episódios, não tem por que ser ruim. Chama a Olivia Coman de volta. Imagina que delícia ver essa turma toda reunida, cara. Eu sei, mas não cutuca o morto, sabe? Ah, eu não sei. Eu acho que... Ela deve ter aprendido, sabe? Eu não quero mais trabalhar se eu não mando nessa porra dessa série. Ou ela desenvolve algum dos... Faz outra, né? Então, ela pode desenvolver algum dos... Porque ela fez aquela... Ela produziu aquela run pra HBO, que era um desastre. Que série horrorosa. Nossa, ainda bem. Eu vi tudo. Muito por causa dela. Porque é uma série produzida pela Phoebe Waller-Bridge. Mas ela não atuou. Ela fez participações especiais. Bem curtíssima. Até aí, aquela Great News também, que foi produzida pela Tina Fey, e ela participou, era uma bosta. Aliás, Tina Fey fez participação especial no... Murders in the Building Only. Only Murders in the Building. Only Murders in the Building. Eu tô amando, eu já tô vendo. Ah, tá vendo? Eu tô vendo, eu tô amando. Não, mas ela fez uma participação maior no quarto episódio. Eu sei. Ah, tá. Eu tô vendo, eu tô em dia. Tem o Sting. Próxima pergunta. E eu tô gostando muito da Selena Gomez também. Pois é, ela tá mandando bem. Ela é muito boa. Acompanha um pouco a carreira dela. Então, realmente, não sei o quanto mentosa ela é. Eu sempre gostei muito dela. Eu assistia Wizards of Everly Place. Muito boa. E eu adorava. E eu gosto dela. Eu gosto da voz dela. Ah, você emitou bem a voz. A voz mais grave, assim. Ela tem uma vozinha mais grave. Gostosa de ouvir. Despausa veio com 2,50 euros. Muito obrigado, Despausa. Euros. 27 reais. Razões porque filmes de games são quando sempre ruins. What? Razões porque filmes de games são quase sempre ruins. Razões. Eu não sei se existe um motivo, mas é meio que comum isso, né? Generalizado. Saiu Mortal Kombat agora. Aquele trailer lindo. Aquela puta esperança. E filme horroroso. Eu gostaria de recomendar que vocês fossem ouvir o podcast da Cinemark Brasil, Não Existe Filme Ruim e Todo Filme é Bom Pra Alguém, que a gente fez um episódio sobre isso. Sobre essa questão de filmes de games serem ruins. E aparente... Tipo, a gente defende o fato... Porque é isso. O podcast em si tem a defesa de que nenhum filme é ruim. Todo filme é bom pra alguém. Isso é um fato. Todo mundo tem algum tipo de ligação com o filme que torna aquele filme bom pra aquela pessoa. Alguém no mundo vai gostar daquele filme, senão eles não estariam sendo feitos, veja bem. Eu gosto do Street Fighter, velho. Eu gosto do Mortal Kombat antigo. Esse filme é antigo, toscão, que era divertido. Agora todo mundo quer fazer firula, realmente tá dando uma estragada. Mas é que eu acho que assim, a gente também teve uma evolução muito grande no âmbito dos games em si. Que é... Os games ficaram muito mais cinematográficos do que eles eram antes. Então eu acho que Uncharted, The Last of Us... Uncharted não pode ser ruim. Então, eu acho que esses filmes, eles têm uma base muito maior de roteiro, de personagem, desenvolvimento de trama, de narrativa, do que os filmes originais. Tipo, brother, você fazer um filme de Space Invaders, não tinha narrativa, entendeu? Você fazer um filme do Donkey Kong, não tinha narrativa. Mortal Kombat, não tem história. Não tem história. Agora, The Last of Us, é só copiar o primeiro jogo, que é lindo. Pega o roteiro do game, entendeu? Não precisa mudar nada. É só live action do jogo. Acabou. Então, eu acho que hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito maior de adaptar esses videogames pra filme, porque eles já estão meio que prontos, sabe? Cadinha da Alice e a Vincander, foi lá nesse XP promover Tomb Raider. Toda empolgada, toda linda. E tivemos aquele filme lá. Eu não vi aquele filme também. É, não tá perdendo muita coisa, não. Gabriel Sansigolo, 10 reais. Muito obrigado, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Desculpa, tá? Essa pausa foi porque tava com arroto aqui na gargola. Então, tava mantendo a postura. Eu vou pro gorfo, né? É, então. Só um peco de bolo inteiro, assim. Três pedaços de amor aos pedaços. Comi quase um elefante aí, né? Tem 4 mil calorias esses pedaços que eu enfiei pra dentro. Ok, vamos lá. Depois desse desabafo, muito se fala como o Premiere Access é ruim para os cinemas. Porém, não o vejo como ruim para o público. Exemplo, Shang-Chi. Vi pouco interesse em ver no cinema. Porém, muito interesse em ver no D+. Continua, tá? Peraí que ela continua. Veio com mais 10 reais. Será que não está na hora do Disney começar a separar grandes filmes para o cinema e grandes filmes para o streaming? Cinema dá mais dinheiro. Sim, porém. E no caso de quem não tem interesse no cinema? Sempre teve gente que não tem interesse no cinema. Você tem opção de assistir ou não assistir. Mas, assim, um dos motivos que o Premiere Access caiu foi a queda de bilheteria em relação da primeira para a segunda semana. Mas é que a gente tava vivendo numa situação muito complicada de pandemia global. Mas, então, esse foi o problema com o Viva Negra. O Viva Negra foi lá, fez um bom primeiro final de semana, arrecadou uma grana boa no Premiere Access, mas a segunda semana foi uma puta queda. Só que Shang-Chi não teve Premiere Access e a segunda semana foi uma queda de mais de 60%. Ele teve uma queda enorme. Então, talvez, essa queda de Viva Negra não tenha sido culpada pelo Premiere Access. E eu acho que, na verdade, no final das contas, se você fizer aí uma análise de dados, o Premiere Access pode ter sido uma boa grana pra Disney. Talvez eles... Com certeza foi. Repensar, eles terem voltado atrás. É, eu acho que eles... Assim, foi uma decisão muito precipitada, porque a gente tá vendo uma vontade de se normalizar a sociedade muito rápida de todo mundo. Não tô dizendo isso só da indústria do entretenimento. A gente vê essa necessidade de voltar com os consumos como eram antes, de todas as áreas de consumo. Mas eu acho que a gente também viu o outro lado, sabe? E, ao mesmo tempo... Eu já falei isso algumas vezes aqui no Falando de Nada. Eu não acho que a gente vai voltar ao normal de antes. Eu acho que a gente vai ter um novo normal quando, de fato, a gente conseguir superar esse vírus e as pessoas se vacinarem e se imunizarem. A gente vai ter um novo normal que vai ser adaptado, que vai ser um pouco mais cuidadoso. Mas eu acho que a gente vai voltar a um semblante da normalidade que a gente tinha antes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as coisas já mudaram, entendeu? Foi a mesma coisa na Guerra dos Taxistas, quando lá atrás eles queriam derrubar o Uber. Tipo, não tem como você derrubar o Uber. Ele veio pra ficar. É uma inovação da tecnologia. Do mesmo jeito, os filmes. Eu acho que cada vez mais vai existir essa necessidade do filme também... Tipo assim, não ter só lançamentos de cinema, mas cada vez mais a gente vê filmes lançados em streaming, filmes lançados pra TV. grandes esforços dos streamings pra lançarem esses blockbusters... Não blockbusters, mas filmes mais caros direto no streaming. Porque a Amazon já faz isso e funciona, entendeu? Não é novidade. Só que eu acho que esses grandes... Os maiores títulos, Shang-Chi, por exemplo, a Marvel nunca vai lançar isso. O Premier Access pra Disney, eu acredito que morreu. O Premier Access não é uma realidade. Não existe a possibilidade deles voltarem com uma estreia a acontecer simultaneamente no cinema e na TV, mesmo que por um preço. Eu acredito que não vai acontecer mais. Principalmente por causa de todas as tretas que rolaram. Eu acho que você tá certa. E é importante ter em mente também que 100% das vezes que decisões são tomadas por esse estúdio, o que vai contar é o que dá mais dinheiro. É. Sabe? Essa situação que ela mencionou aí, de cara, não tem interesse de ir no cinema. Tem gente que até não é nem questão de interesse. Você não tem cinema na sua cidade. Como é que você vai consumir um negócio que você quer ver, mas nem tem na sua cidade? É um problema. Seria legal se te democratiza. Mas se não der mais dinheiro, infelizmente, nada mais conta. O que conta sempre... A decisão vai sempre ser tomada baseada no que der mais dinheiro. É uma empresa, né? E assim, embora eu acho que, nesse caso, o Premier Access podia estar trazendo uma receita a mais pra Disney, a treta que eles estavam tendo com a indústria em si talvez não valesse comprar essa guerra. Sim. Então não vale a pena os caras... Puta, cara, vou ter mais 80 de milhões, 100 milhões no final de tudo, mas todos os distribuidores de cinemas estão brigados comigo, vai começar a guerrinha, vai começar a boicote. Então é melhor ficar de boa com quem está distribuindo o meu negócio, que é de onde vem o grosso, e vão matar o Premier Access mesmo. Infelizmente... É isso. Até porque, assim, eu não acho que o cinema vai morrer também, tá? Eu acho que pode diminuir o fluxo de pessoas, mas eu acho muito difícil o cinema morrer, até porque é uma estrutura muito grande, sabe? Eu tenho muita saudade de ir ao cinema. Eu adoro ir ao cinema. E faz bastante tempo que eu não vou. Porque é isso, assim, eu estou esperando um momento que eu vou me sentir confortável pra ir de novo. E veja, não vou tirar máscara, eu vou ficar de máscara o tempo todo, vou higienizar minhas mãos, mas eu não me sinto ainda confortável o suficiente pra ir ao cinema. E assim que eu me sentir, eu vou voltar, porque eu gosto muito da experiência do cinema. Eu não tenho mais a disciplina pra assistir um filme em casa. Eu assisti em The Heights, velho, eu pausei 15 vezes o filme. O filme tem duas horas. Ai, deixa eu fazer um negócio aqui. Ai, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. É uma experiência completamente diferente, sabe? É o WhatsApp empolgando. Não é? Cachorro latindo. Ai, fominha, vou fazer um negócio. Ai, deixa eu fazer xixi. Ai, peraí, ai, peraí, que eu vou pegar... Ai, peraí. Mas isso aqui, o que que você... Cara, não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Você não consegue ter a mesma experiência em casa que você tem numa sala de cinema. Shang-Chi Kumi Shaarouka nos cineminhas. E também, fiquei de máscara o tempo inteiro. Estou me sentindo devidamente vacinado e protegido para ir a... E foi uma emoção, Aline. Tipo, pra mim, Shang-Chi foi muito melhor do que o filme realmente é. Até me sentir emocionado em algum momento, eu me senti tipo, caralho, tô no cinema vendo essa cena. Cara, tipo, tava com o Pedro do meu lado, né, Pedro? A gente pegou um na mão do outro ali. Caralho, que da hora! Tipo, porra, sabe? Finalmente no cinema de novo. Essa foi a minha sensação assistindo Mulher Maravilha, em 1984, na cabine. Eu sinto que eu saí do cinema muito mais empolgada, porque eu tinha passado um hiato muito grande sem ir ao cinema. E a emoção de rever um filme no cinema foi muito grande. Depois que eu fui digerindo aquele filme, que eu fui entendendo, que eu fui relembrando e pensando... É... Mas eu tô assim, eu quero ir ver Shang-Chi no cinema também. Eu tô esperando passar o Emmy pra dar uma abaixada na poeira. E aí eu acho que eu vou. Vou numa quarta-feira, porque o ingresso tá muito caro de final de semana. Não dá nada. Fábio Fernandes da Silva, última pergunta, 10 reais. Muito obrigado, Fábio. Obrigada, Fábio. Oi, Chechel e Alinoca. Falem sobre filmes ou séries que, em algum momento, te deixaram um pouco abertos. Acompanho vocês todos há muito tempo. Beijos para vocês, para o Bubu e até, inclusive, para a lesão, que não é desse podcast. KKK. A lesão é da família. Ele pode receber... Ele adora biscoito. Vou mandar a amiga ficar feliz. Obrigada. A lesão, você é tudo. Beijo, meu amor. Olha, eu mencionei Matrix mais cedo. Assim, tem vários que eu fiquei de boca aberta, mas eu acho que Matrix... Mad Max e Estrada da Fúria. Realmente foi uma coisa impressionante. Um recente que me deixou bem boquiaberta foi Lovecraft Country. Eu fiquei surpresa positivamente com a série, assim. Eu acho que eu não tava esperando que ela fosse ser tão emocional quanto ela foi. Eu tive um momento... Oh, shit! De levantar no sofá, assim, com Meryl Vistown. Eu também! Nossa, mano! Meryl Vistown tem uma cena que você... Mano, me travou a cena. Me travou. Eu fiquei assim, uns cinco minutos, assim... Foi muito inesperado. Olhando pra tela na TV, eu tava, tipo, em pânico. É a famosa cena... Eita, porra! Eita, porra! Eu fiquei muito boquiaberto com Dunkirk, quando eu vi no cinema. Porque Dunkirk tem um... Ah, Lini. Lush. Dunkirk tem uma parada de... Foi de Nolan, a Lini já... É, Nolan arrepiou ali, não. Mas assim, Dunkirk tem uma parada no cinema que ele era muito a som, né? Muito som. Então ele tem um negócio que depois Dunkirk tá se usando muito, que ele tinha um negócio que fica... Então o filme inteiro tá rolando com... Era muito bom. Mas você sabe que isso não é do Nolan, né? Isso é do... É do Zimmer lá, a Zanzimmer lá. É a segunda vez que ele faz isso com o Nolan, que a primeira foi no Inception. Interstellar também ele fez. Inception. Inception. Mas assim, Dunkirk você percebe, porque na hora que termina a treta, para isso. Mas calma. Sim. Então o Hans Zimmer, ele foi... O Nolan encomendou com o Hans Zimmer. Ele foi encomendado. Não foi a iniciativa do Hans Zimmer. Foi um trabalho em conjunto. E eu tô falando que a ideia... O Nolan que manda. A mente genial não é o Nolan. É sim. Não é não. É o Nolan. O Hans Zimmer faz o que é mandado. Ele é excelente. É o melhor compositor que a gente tem. Mas ele só faz o que é mandado. Vamos dar crédito pra quem merece aqui, pô. O Zimão, ele é bom. Mas é dupla. É dupla. Você vê que o Nolan, ele fala... Zima, chega nós aqui que estamos juntos nos filmes, entendeu? Ele sabe, ele se entende ali. Um olha pro outro e fala, eu sei o que você quer. Deixa comigo. Mas o Nolan... Ele falou, eu quero o cara. Se ele não falasse, eu quero o cara, eu não era o cara. Eu também sei escolher. Ah, mas é o produto. Por isso que eu trabalho com o Michel e com o Bubu. Vendo de nada, viu? Bubu é o Hans Zimmer da podosfera. É, Hans Zimmer da podosfera. Hans Zimmer da podosfera. Eu esqueci de falar do Pedrinho, que edita os nossos podcasts com a estria. Então tá, foi isso. Quer que eu lê uma pipoca aqui? Solta uma pipoca aqui. Lê, solta a pipoca. Então eu vou escolher uma pipoca entre três. Peraí, tem três pipocas aí? Tem. Lê as três. Ah, então tá bom. Gabriel Neves. Estava eu aqui assistindo Lockdown. Confesso que achei legalzinho, talvez por amar Annie Hathaway. E me veio a cabeça. No futuro em que estaremos livres da pandemia, teremos levas, levas e mais levas de filmes com essa temática pandêmica? Assim como temos vários filmes sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial? Caramba, a Hathaway fez solos com pandemia. Ah, eu não tô ligado esse filme, não. É com o tio Etel e o Dioforto. Cara, mas sim. A gente tá vendo a pandemia afetar todas as produções. É normal. Cara, sabe quem tá fazendo um trabalho muito bom, até melhor que série gringa? Sua opressão. Sua opressão tá fazendo um trabalho de como usar máscara, de protocolos, muito mais eficiente, digno do que... Cara, eu já vi muita série gringa cagada. Do cara usar máscara de ponta cabeça, de não usar, sabe? Você pode não colocar pandemia na sua história. Você não é obrigado a pôr. A dramaturgia tá pra você fazer o que você quiser. Se você quiser ignorar que existiu pandemia na vida real, não tem problema nenhum. A escolha é sua. Mas a partir do momento que você decide incluir na história... Desilhante faz muito bem isso também. Faz direitinho. Eu confesso que eu fiquei chocada. Na segunda temporada de Sex Education, começa com uma pandemia. Começa com a pandemia de clamídia. Ah, verdade. E tá todo mundo usando máscara. E eu tomei um susto. Porque eu fiz... Mas pera... Essa série é de antes da pandemia. Essa temporada é de antes da pandemia. Eu comecei... Meu Deus! Como assim? O que tá acontecendo? Toma cinco anos da pandemia. Aí eles dizem a clamídia. Eu... Ah... What? Clamídia é a doença venérea mais usada na cultura pop, né? Você diria? Com certeza. E sífilis. Verônica Marge já teve umas três vezes. Clamídia? Acho que sim. Eu não sei nem o que dá a clamídia. Deve dar aquela queimação. Conceirinha? É, por aí. Cleiton Luan. Eu queria saber de vocês se, mesmo sem julgar a qualidade, vocês sentem que tá saindo série e filme demais. Ah, sim. Isso afeta vocês? Tem sentido a produção continuar aumentando tanto em quantidade ou o limite tá próximo? Não tem limite. É, não sei se a gente tá perto do teto não, viu, Cleiton? Não existe limite. Assim, sendo bem sincero, eu consigo filtrar direitinho o que é pra ver pra trabalho, o que é pra ver pra entretenimento e não fico... Eu não tenho muito fomo. Ai, meu Deus, eu preciso ver aquela cena, eu não tenho, sabe? Eu vejo o que me dá na telha. Eu passei por um período... Ah, de fomo? De adaptação. Porque tinha uma época que a gente assistia tudo, né? Tudo, 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 tudo. Eu tive que fazer um trabalho de autoterapia, de entender que eu não ia dar conta de assistir tudo. Que eu ia ter que abrir mão e que eu ia... Eu podia ser a jornalista de séries que falava, não vi isso e tá tudo bem. Exato. E hoje eu tô cagando. Existe uma pressão pra gente realmente ser os especialistas que viu tudo e tem opinião de tudo. Exato. E essa é uma coisa, é um peso que eu nunca coloquei sobre mim também. Eu já vejo muita coisa, normalmente. Então eu já vejo bastante coisa e não vou ficar me obrigando a ver mais ainda do que eu já vejo. Não vou deixar de ver o meu Survivor Austrália, que nem passa no Brasil, porque, sabe, tem uma série teen da Netflix que tá todo mundo falando. Não, velho. É, e quando a gente criou o Entre Amigas, a gente até teve uma conversa muito longa sobre isso, que era que a gente não queria voltar com a pressão da redação, com a pressão do hard news. Então a gente queria falar sobre o que a gente queria. A gente não queria sentir a pressão de que a gente precisava falar sobre alguma coisa. E mesmo assim, vocês falam bastante de pota quente. A gente fala, porque a gente entende que existe uma linha tênue ali, mas a gente também não fala sobre o que a gente não quer falar. Excelente. Então a gente não tem problema nenhum em perguntar, mas por que vocês não falaram sobre isso? Porque a gente não quis. Perfeito. É a melhor resposta. É a melhor resposta. Porque é isso também. A gente vem de um lugar que é assim, se a gente vai falar de algo pra falar mal, por que a gente vai falar? Essa é a minha filosofia do dia 1 do canal. É, então. Por que eu vou falar pra cagar na cabeça do negócio que o outro cara ama? Talvez eu abra a sessão no Novo Desconhecidos quando acabar, mas fora isso eu falo só do que eu amo. Próxima pergunta. Ui, Gutiérrez Santos veio aqui. Vocês falaram sobre TV aberta. Como vocês enxergam o futuro do meio? Particularmente, eu acho que vai restar o jornalismo e os esportes. TV ao vivo. Além de ser uma janela de estreia para produções dramatúrgicas que serão disponibilizadas no streaming. Eu acho que TV aberta vai durar mais que TV a cabo. Eu acho que a TV a cabo está muito mais em risco do que a TV aberta. Também acho. A TV aberta ainda é aquele sinalzão que qualquer pessoa com uma antena e um bombril pega na puta que eu pari. É o rádio. É a vibe do rádio. Eu lembro que houve uma conversa, brother, há 60 anos, 70 anos, que eu já estudei muito sobre TV. Quando a TV foi introduzida, diziam que o rádio ia morrer. O rádio nunca morreu. O rádio mudou. Foi adaptado. Hoje em dia você não vê mais rádio, novela, mas existe podcast, entendeu? Que é o mesmo formato. Então eu acho que é uma adaptação sem fim, mas uma coisa não necessariamente vem para substituir a outra. Eu acho que elas vão se transformando, sabe? E querendo ou não, o streaming é uma maneira da TV continuar. Não, tem muito menos dinheiro na TV aberta do que teve no passado, sem dúvida alguma. Mas eu acho que acabar a risco, principalmente aqui no Brasil, vai demorar ainda, cara. É. A TV aberta tem muita relevância ainda. Se você pegar um reality show como Ilha Record, por exemplo, sabe? Que é um negócio que eu nunca vi um episódio. Nossa, eu não sei nem o que é isso. Não é exato. Mas tá lá, disposição, na TV aberta, de graça. O que é isso? Eu não vi nenhum episódio, mas eu sei que a menina do De Férias com o Ex ganhou e o Pyong foi em segundo. O Pyong fez outro? O Pyong fez outro. Ele levou 100k nesse ainda. Esse filho nunca vai ter um pai, aparentemente. Realidade de muitos brasileiros. O Acrebiano lá, o cara do Big Brother. Ele eu sei, mas ele não tem filho, né? Não, mas eu tô dizendo. Desde que a pandemia começou, ele não precisou se preocupar em pagar aluguel, porque ele tá pipocando de reality em reality. Não, tô falando gênio. É isso, né, vovô? É isso. Então, muito obrigado. Cuidem de seus filhos. Cuidem de seus filhos, muito obrigado. Toda essa audiência maravilhosa. Falando de nada, fizemos aqui um episódio maior para compensar a falta da semana que vem. Não se esqueçam do Emmy Awards, domingo agora, dia 19, ao vivo, só na TNT. A cerimônia começa às 9 da noite. Mande seu tweet pra TNT. Marque Michelito, marque a Linoca. Mande comentário pra gente em nossas DMs. A gente vai estar lá fazendo bastidores nos stories, mostrando... Eu gostaria de dizer que a live vai estar muito interativa. Ah, que horas começa a live? Você sabe o horário? Acho que é às 8. Acho que é às 8, né? É. Vai ter o esquenta e a live começa um pouquinho depois. Mas vale a pena, porque a live vai estar muito interativa. Quando eu digo que vai ser muito parecida com uma live das migas, eu não tô mentindo. Então, aparece lá. Pronto. Vai ser da hora demais. Cala beijoca pra todo mundo. Nos vemos daqui duas semanas. Beijo! Recording! Cala clacatona? Que que? Já bati clacatona? Por favor, não corta isso, Pedro. Cala clacatona? Cala clacatona. Não, peraí, não. Não tá valendo ainda. Não, 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 não parece um peru. Cala clacatona. A gente vai fazer pose pra Thammy, não tá valendo.